São Paulo, 2 de outubro de 2022, 8 horas da manhã, aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vidia, pois é meus amigos, pleno 2022, dia dos 30 anos do massacre do Carandiru, que belo dia não, dia da eleição, era da tecnologia e amanheceu com o sol 2 de outubro, quem dera né, não amanheceu com o sol porra nenhuma, hoje eu queria fazer uma proposta, né, um pouco diferente, fazer uma leitura de dois livros aqui, muito interessantes, que é o Economia e Conhecimento e a Pretensão do Conhecimento, ambos do Hayek, né, são livros curtos, relativamente bem curtos, né, artigos basicamente, que interessante para ter uma introdução do pensamento do Hayek, do pensamento do Hayek relacionado ao conhecimento, conhecimento, maior parte da obra do Hayek tá em inglês, né, esses pequenos artigos aqui foram traduzidos, não foram compilados, podiam ter feito uma compilação, mas eu acho importante ler esses artigos, principalmente para a gente entender, né, quando eu falo, por exemplo, da questão do conhecimento, eu já falei nas aulas de escola austríaca, né, pegar o embasamento teórico disso, tá, não se limita, não se restringe ao que tá nesses livros aqui, mas é um bom norte aí pra quem tá boiando, pra quem chegou, entrou, caiu de paraquedas aqui, tá bom? Ah, cara, tô com um torcicolo, cara, eu não sei se eu vou conseguir ler tudo agora de manhã, eu queria fazer tudo num vídeo só, né, mas acho que vai levar pelo menos umas duas horas de vídeo pra fazer isso daqui. Ah, caceta, só se eu editar depois no Adobe Premiere, bom, mas enfim, né, tô aqui com o economia e conhecimento na mão, e tem as linguetas, né, de fora, né, tem a parte de trás, tem algumas informações, ó, Aprendemos como economistas que o problema a ser solucionado pela teoria econômica é o alocativo. A F.E. Hayek, contudo, defende no presente trabalho que a divisão do conhecimento deveria ser a preocupação fundamental. Como o conhecimento é disperso, incompleto, muitas vezes contraditório e distribuído de forma independente entre os indivíduos, poderíamos imaginar o caos e não a ordem. Porém, existe uma certa coordenação entre os planos individuais que passa pela questão de como as pessoas aprendem no mercado. O problema do conhecimento versa sobre como este, um dado subjetivo, individual, se aproxima do mundo externo, um fato objetivo. E aqui entra um pouco, né, da questão da hermenêutica que a gente poderia colocar o que o Dom Lavoie fala, né, acerca da interpretação. A interpretação é subjetiva, né, e o conhecimento, ele pode ser subjetivo à medida em que todo mundo conhece de uma forma imperfeita e está num estágio de conhecimento diferente, né. Enfim, no ensaio Economia e Conhecimento, Hayek nos instiga a pensar do que se trata, no fim, o estudo da teoria econômica. Esta obra é leitura obrigatória não apenas para economistas. E aqui está a Mari, né, a Mariana Piaia Abreu, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisadora do Centro Marquês e de Liberdade Econômica. A Mari tem uma visão parecida comigo sobre economia de, assim, pegar as coisas que são positivas, né, na teoria neoclássica, na ortodoxia, e juntar com a escola austríaca, né. Este ensaio, de 1936, marca o início da mudança de interesse de F.A. Hayek, até então restrita a teoria econômica para o campo mais amplo das ciências sociais e da filosofia política. Nele, o autor discute as propriedades do conhecimento individual e sugere como este deve ser tratado na análise econômica, ressaltando o ponto de que a teoria deve ser capaz de fornecer compreensão efetiva do mundo real. De toda a vasta contribuição científica hayekiana, a abordagem da questão do conhecimento talvez seja a mais importante, a ponto de construir um dos três elementos da tríade fundamental da escola austríaca, ao lado dos fenômenos da ação e do tempo. Em economia e conhecimento, ao levar essa contribuição ao coração da teoria econômica, Hayek enriqueceu a percepção austríaca de que os mercados devem ser estudados como um processo e não estados de equilíbrio. Aqui está o Bira, né, o Bira Atanjo Orgiorio, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. Ele era da UERJ, eu falei que ele era da UERJ. E diretor acadêmico do Instituto Ludwig von Mises Brasil. O nosso decano, né, o véiote, que virou bolsonarista agora. Nasceu em 8 de maio de 1899, em Viena, na Áustria. Graduou-se pela Universidade de Viena, por onde também obteve os doutorados em Direito e Ciência Política. Lecionou na LSE, né, no London School of Economics, na Universidade de Chicago e na Universidade Freiburg. Foi laureado em 1974 com o Nobel de Economia. É autor de centenas de artigos acadêmicos de mais de 20 livros, dentre os quais se destacam Pure Tier of Capital, que está aqui escrito em português, mas não existe tradução, que é uma sacanagem colocar em português. O Caminho da Servidão, que é um livro mais de reflexão de filosofia política. Os Fundamentos da Liberdade, que seria o Constitutional of Liberty, mal traduzido. E Law, Legislation and Liberty, que está aqui como Direito, Legislação e Liberdade, que eu acredito que também não foi traduzido. E faleceu no dia 23 de março em Freiburg, na Alemanha, de 1992. Não viu o massacre do Carandiru. Vamos lá? Tá certo. Prefácio é do Barba, né? Pablo Barbieri, tradução de Claudio Ateles Zepeda. Os que vai ter de esquerdista enchendo o saco, que eu chamei o Bira de Bolsonarista, falando Groseli. Mas, enfim. Não é por eles que eu tô aqui. Ai, que dor de... Nossa, mano. Torcicolo é foda, cara. Nota edição brasileira. O artigo Economics and Knowledge, Economia e Conhecimento, do economista, filósofo e jurista austríaco Friedrich August von Hayek, desculpa meu alemão bom aqui, foi publicado originalmente em inglês na edição de 1937 no periódico Acadêmico-Econômica, volume 4, página 33 a 54. Este texto é uma versão do discurso presidencial apresentado no London Economic Club em 10 de novembro de 1936. O ensaio foi reimpresso como o segundo capítulo do livro Individualism and Economic Order. Esse livro que não foi traduzido, né, mas tem aqui o título em português, né, Individualismo e Ordem Econômica, que seria o tratadinho do Hayek de Economia. Uma coletânea de ensaios acadêmicos de F. Hayek lançada pela primeira vez em 1948 pela University of Chicago Press, que seria a imprensa da Universidade de Chicago. Em língua portuguesa, o texto foi lançado originalmente, tradução do Claudio Atela Ezeepeda. No ano de 2015, na edição 5 do periódico acadêmico Mises, revista interdisciplinar de filosofia, direito e economia. Número 1, volume 3, tá, 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 janeiro, junho de 2015, editada pelo Ludwig von Mises Brasil, instituto, né, o IMB. O prefácio do professor doutor Fabio Barbieri foi escrito em exclusividade para a presente edição. A revisão técnica do ensaio de F. Hayek e a elaboração dos títulos para cada uma das partes do artigo, publicadas no presente volume e na forma de capítulos, também foram feitos pelo professor Barbieri, um dos, eu diria, o maior Hayekiano do país atualmente, né, em respeito ao Roberto Campos. A quem expressamos aqui nossa imensa gratidão. Ao longo do texto foi necessário o acréscimo de algumas notas do editor, identificadas como NE, né, nota do editor. Por fim, incluímos um índice remissivo e onomástico. Em nome da equipe da LVM, agradecemos o professor doutor Ubiratan Jorge Ório, diretor acadêmico do IMB, e ao Adriano Paranaíba, né, doutor Adriano Paranaíba, editor da Mises, a revista, que gentilmente autorizaram a reimpressão desse artigo acadêmico no presente volume. Aqui tá o Alex Catarino. Ó, o Alex Catarino é editor da LVM também. Sabia que ele era dono do clube Ludovico, mas não que ele tinha, que ele era responsável pela LVM também. Prefácio, edição brasileira. É a economia das ideias, do mundo externo e a relação entre eles. Fábio Barbieri. O leitor está diante do texto mais importante publicado já publicado em teoria econômica. Não sei o que eu tô falando, é o Barba, né, usando aqui uma pela autoridade. Essa afirmação entusiasta, compreensivelmente, gera um certo, gera algum cinturismo. Afinal, Economics and Knowledge, Economic Conhecimento, de 1937, não oferece nenhuma solução para algum grande problema econômico, como desemprego ou a falta de crescimento econômico. Tampouco constrói algum modelo teórico popular que possa ser aplicado a esses problemas concretos. Aí os ortodoxos já ficam oriçados. Sequer o artigo mais conhecido é o citado de F. Hayek, que é o The Use of Knowledge in Society, o uso do conhecimento na sociedade, de 1945, que é mais lembrado. A argumentação, por fim, nem sempre é clara. Ainda assim, a proposição inicial é verdadeira. O texto não trata de problemas concretos porque seu objetivo é mais ambicioso, abordando questões gerais da teoria econômica e, portanto, de todas as suas aplicações. Por isso, a argumentação é abstrata. Supõe, além disso, familiaridade do leitor com as questões teóricas discutidas na época em que foi escrito. Embora não desenvolva um novo modelo, propõe questões fundamentais. Não é o artigo mais citado, mas provê a pergunta que orienta as pessoas que o autor desenvolve nos trabalhos subsequentes. Finalmente, não é só o texto mais claro, pois as ideias originais nele tratadas ainda estavam em processo de maturação. Na reflexão científica e filosófica, formular adequadamente um problema é crucial. Muitas vezes, quando isso é feito, as pessoas seguem naturalmente. Economia e conhecimento têm o mérito de formular a pergunta relevante, como eu falei para vocês, a pergunta. É mais inteligente a pessoa que sabe fazer as perguntas certas do que as pessoas que têm as respostas para tudo. Não de fornecer respostas. Aqui, tem o mérito de formular a pergunta relevante. Não de fornecer respostas. Essa pergunta se transformou no problema que norteia o programa de pesquisa conhecido como a teoria austríaca do processo de mercado, que gera uma controvérsia absurda, mas que é extremamente importante para a compreensão dos mercados reais, lógico. Questão original, porém, não se limita a essa teoria, lançando luz sobre um dilema que diz respeito a toda a teoria econômica. Este prefácio expõe esse problema. Em relação com o dilema aludido, ilustra as ideias centrais do texto a partir de sua relação com o desenvolvimento da teoria econômica, na época que foi escrito. A pergunta central do texto transforma a economia em um ramo da filosofia. Em outros termos, se quiser dar conta dos fenômenos observados na esfera econômica, o economista deve propor uma teoria sobre o aprendizado dos agentes. Assim como o filósofo se pergunta sobre como podemos saber sobre o mundo, o economista investiga como os agentes econômicos adquirem conhecimentos sobre os mercados. A questão é formulada a partir da reflexão sobre o significado da noção de equilíbrio. Este, para Hayek, se relaciona com o conceito de compatibilidade de planos. Quem já está aqui há um tempinho no canal me viu usar esse termo já. Para o autor, as ciências sociais em geral e economia em particular devem explicar a emergência de um estado de coisas no qual ocorre a coordenação das ações individuais, a partir de planos compatíveis entre si. A quantidade de conhecimento necessário para que essa coordenação ocorra, contudo, supera em larga margem aquilo que pode ser conscientemente sabido de maneira centralizada. Isso daqui é super importante. Por qualquer grupo de indivíduos. Então não é só um único ditador, mas até mesmo por um grupo de especialistas, auto-intitulados. As pessoas planejam suas ações tendo em vista as necessidades, disponibilidades de recursos e as maneiras de transformá-los em coisas úteis. Esses fundamentos do problema de coordenação variam conforme o indivíduo local em um instante no tempo. Pessoas diferentes têm propósitos diversos e cambiantes. Os recursos diferem segundo especificidades locais e a tecnologia se altera ao longo do tempo. E até mesmo para ela alterar, você precisa de um processo de descoberta de novas formas mais eficientes de fazer a mesma coisa. Que também pressupõe a autonomia da tomada de decisão. Ou seja, a liberdade econômica. Liberdade de maneira geral, mas liberdade econômica também. O reconhecimento da complexidade envolvida no problema de como fazer o melhor uso possível dos recursos, adaptando as necessidades mais urgentes identificadas pelas pessoas, implica no reconhecimento do caráter falível do conhecimento dos mercados. Eu diria até em geral. Se as hipóteses empresariais são potencialmente errôneas, os planos de ação podem se tornar incompatíveis. Um agente pretende construir um sistema de balsas para atravessar de um rio sem saber que outro pretende construir uma ponte. Para quem nunca viu uma balsa, balsa é quando você atravessa um rio e você não tem uma ponte. E existe uma espécie de plataforma na qual você coloca o veículo e atravessa para o outro lado, utilizando essa plataforma. Essa plataforma móvel, é óbvio. Como a observação do mundo econômico revela algum grau de ordem em vez de caos, não existe, por exemplo, fila de espera de um ano para adquirir uma pizza, é necessário explicar como, mesmo com o fluxo contínuo de alterações dos fundamentos listados, conhecimento potencialmente errôneo é corrigido em algum grau. Em outras palavras, explicar a compatibilidade de planos requer uma teoria sobre o aprendizado dos agentes. No programa de pesquisa de Hayek, as teorias sobre a competição nos mercados, moeda capital ou a teoria sobre a evolução das instituições, dizem respeito ao aprendizado e coordenação de planos em geral, mas nas trocas indiretas, na alocação intertemporal de recursos e nas regras de interação social, ao passo que a teoria dos ciclos trata do acúmulo de erros e consequente descoordenação de planos intertemporais de produção e consumo. A perspectiva Hayekiana sobre aprendizado reúne dois elementos necessários para uma boa análise econômica, um subjetivo e outro objetivo. Interessante, porque existe uma antinomia entre objetividade e subjetividade na realidade concreta. É interessante que ele já tenha levado isso em consideração. De um lado, temos fenômenos mentais que dão sentido às ações individuais, que orientam as ações individuais, que em certo grau limitado também vai alterar a realidade econômica. E de outro, temos o mundo externo a esse planejamento individual, chamado de realidade subjacente. Como os recursos, a tecnologia e até mesmo os planos subjetivos dos demais agentes. Os caminhos equivocados trilhados pelos economistas podem ser interpretados como tentativas de enfatizar um desses elementos em detrimento do outro. Seria você eliminar a orbe, a esfera antinômica, a esfera de oposição. Ou seja, ou você vai ser completamente objetivista ou completamente subjetivista. Isso seria você pecar pelo extremo, você não entender que existe essa oposição na realidade concreta. O Mário fala muito disso também. Um dilema central da teoria consiste no seguinte, enfatizar apenas um dos dois aspectos tem a vantagem de simplificar a tarefa de construir uma teoria, mas implica nos erros derivados da negligência do outro, que seria nada mais do que trocar a veracidade por conveniência. Como enfatizou Ludwig von Mises, a economia é uma ciência sobre pessoas, não sobre objetos de riqueza. É Feiray, como eu falei, anticlássico, porque os clássicos eram plutológicos. É Feiray que, por sua vez, notou que o avanço da disciplina no último século foi fruto da incorporação de elementos subjetivos, como preferências, planos, expectativas e criatividade. Uma abordagem exclusivamente baseada em elementos mentais, o subjetivismo radical, incorre nos vícios inerentes ao desprezo pelas matérias como o mundo externo, limita o caráter criativo da mente humana. Tratar as expectativas como se fossem algo completamente descolado dos fundamentos é uma manifestação desse problema. Segundo algumas opiniões sobre questões macroeconômicas, o estado das expectativas é tratado como algo puramente psicológico, como se não tivesse correlação com os erros passados. Aparentemente, se um psiquiatra misturasse algum remédio no reservatório de águas da cidade, a economia poderia se recuperar. E essa crítica que o Hayek faz a esse tipo de mentalidade está presente na noção de tempo interligado austríaco. Que é por isso que eu tinha falado, acho que até cheguei a comentar na live, que uma coisa, uma objeção que eu esqueci de levantar para a questão do Ia chamar a praxeologia de A Histórica, é justamente isso. Porque, no sentido de ser uma teoria geral, a teoria geral necessariamente tem que ser A Histórica porque ela se torna um instrumento analítico, claro, com fundamentos epistemológicos necessários para a compreensão da história, em primeiro lugar. E, por outro lado, ela é histórica. Ela é histórica, não A Histórica. Poderia dar a entender que eu falei A Histórica de novo. Ela é histórica à medida em que ela incorpora o tempo interligado, no qual o conhecimento das experiências acumuladas do passado, e aqui, nesse sentido, Hayek se torna totalmente complementar ao Mises e não antagônico. Ele tem uma orientação das expectativas dele, que vai determinar a ação dele, que vai demonstrar essa preferência, baseada ou numa pressuposição de irregularidade, ou esperando alguma determinada mudança, utilizando esse acúmulo de experiências e a forma como ele interpreta essas experiências. Algo oposto ocorre quando se supõe que o conhecimento dos agentes corresponde automaticamente ao mundo exterior. Seria já nos neoclássicos. Boa parte das opiniões sobre temas microeconômicos considera que as firmas conhecem, não interpretam as possibilidades produtivas disponíveis. The closed-ended. Você sabe o conjunto de alternativas disponíveis como se não houvesse alguma coisa, alguma outra alternativa, alguma outra possibilidade tecnológica que você ainda não tem o conhecimento, porque ela ainda há de vir, há de vir a ser. E, nesse caso, quando você coloca esses fins fechados, até mesmo a incerteza em termos de probabilidade, você já coloca um determinado conjunto, um número de outcomes, de saídas possíveis, para você colocar em termos percentuais relativos, uma fração, dos outcomes, das saídas favoráveis em relação às saídas possíveis. Só que o problema é que essas saídas possíveis não estão pré-determinadas. podem surgir novidades e coisas que foram ignoradas pelos agentes. Então, eles conhecem, não interpretam as possibilidades produtivas disponíveis, como se o conhecimento sobre isso não dependesse da elaboração de hipóteses por parte de empresários, olha que importante, que ativamente buscam soluções rivais para os problemas mercadológicos. O que eu falo das conjecturas, conjecturas e refletações, é exatamente disso, eles fazem uma hipótese baseada no acúmulo de experiência deles no mercado, e essas hipóteses nem sempre são claras em conhecimento explícito, mas é simplesmente um julgamento tácito. Buscam soluções rivais para problemas mercadológicos. Um dos vícios derivados dessa postura se revela quando a riqueza é tratada como algo material, independente das decisões individuais e dos fins, né, enfim, como ocorria na economia da primeira metade do século XIX. Se rendimentos forem algo que brota automaticamente da posse de um recurso, como acham os marxistas, por exemplo, como se fossem bolos fermentados ou plantas crescendo por si própria, obtemos uma visão de mundo extremamente simplista, mecanicista, sobre o funcionamento das economias, e a única questão que resta é a distribuição justa da posse dessa fonte automática de riqueza. Como você vê, o capital que se auto-replica automaticamente, ele gera mais valor, né. Agora, o fundamento disso, ou porque, às vezes, o valor diminui, ninguém sabe. O artigo de Hayek que discutimos agora, por outro lado, oferece uma saída para o dilema, pois busca fundamentar as teorias econômicas em um modelo de aprendizado que investiga como as ideias dos agentes convergem ou não para os fundamentos reais da economia. Ou seja, é possível, não é necessário, né. Essa perspectiva reúne, portanto, tanto o caráter criador e falível do conhecimento, quanto alguma representação das maneiras como o mundo externo limita o que pode ser imaginado e, de fato, realizado, né. E aí, eu diria até mesmo que os clássicos, e aqui eu incluo até mesmo Marx, colocariam essa limitação como absoluta, né, enquanto alguns subjetivistas mais radicais, eu não conseguiria nem pensar em alguém, porque até o Lahrmann é espantalhado nesse sentido, colocariam que tudo, absolutamente tudo, é subjetivo. Na verdade, a realidade tem tanto as conjecturas subjetivas quanto as realidades subjacentes, né, cuja compreensão é imperfeita. A reunião entre os dois elementos, o subjetivismo e a complexidade do problema locativo, se faz presente nas preocupações teóricas de Hayek na década de 30. No desenvolvimento da teoria dos ciclos econômicos, o autor critica o uso ad hoc, ou seja, para este fim, das expectativas e do conceito de equilíbrio. Nas antigas explicações não monetárias do ciclo, os mercados funcionavam ou não conforme a conveniência do teórico, sem que se ofereça de início alguma explicação consistente sobre as ocasiões que eles funcionariam ou não. Hayek considera que uma teoria adequada sobre as crises, isto é, sobre a descoordenação dos mercados, descoordenação, aqui eu colocaria até mesmo descoordenação agregada, ampla, né, dos mercados, deva partir de uma situação inicial de coordenação. Ao defender, antes da década de 30 do século XX, a tese de que uma teoria dos ciclos deveria ser fundamentada em uma teoria de equilíbrio intertemporal. E aí só vem os triângulos do Hayek e olharem lá nas minhas aulas de teoria da capital da escola austríaca. Hayek desenvolve um referencial para explicar como as expectativas divergem dos fundamentos em uma concentração de erros simultâneos. Aí que tá. Nesse ambiente surge a questão do presente artigo, a necessidade de uma teoria sobre o aprendizado dos agentes. No debate sobre o cálculo econômico no socialismo, já na década de 30, o nosso problema também é central. Os modelos de socialismo de mercado, entre aspas, supunham que os agentes detinham, de forma descentralizada, conhecimento sobre o que deveria ser produzido e quais eram as formas de fazê-lo, supondo implicitamente que o conhecimento dos agentes corresponde automaticamente ao mundo real. É o que eu falei. Até mesmo na concepção materialista ontológica, determinando a mentalidade, ou as ideologias que também são fundamentadas nas relações sociais de produção, você não pode ter uma multivocidade, e se tiver assim, vai ser só uma realidade dupla de interpretação do mundo, que seria o polilogismo marxiano. Você não conseguiria ter este problema de interpretação da realidade, interpretação falível da realidade, porque necessariamente a sua mentalidade estaria, em última análise, sendo determinada, por mais que eles não gostem de admitir isso, na realidade objetiva. Dessa forma, você não poderia ter interpretações falhas dessa realidade. Certo? Tanto que ele fala que as ideologias, a economia burguesa, elas não estão fundamentalmente erradas, mas servem o interesse de uma classe. Então, nesse caso, realmente, o conhecimento dos agentes teria que corresponder automaticamente ao mundo real, e que este último não seja sujeito a um fluxo contínuo de mudanças. A tarefa de planificar a economia aparenta ser bem mais simples. Firmas estatais apenas seguiriam ordens de igualar preços a custos marginais, supondo que essas funções fossem dadas, assim como a demanda que determinaria a receita marginal, para que a eficiência de mercados competitivos fosse replicada. Seria mais ou menos o modelo dos Karl Lange e posteriores. Hayek, em contraste, lembra que os elementos subjetivos que desaparecem da visão mecanicista derivada de uma interpretação ingênua do modelo de equilíbrio geral, que ignora como conhecimento sobre os fundamentos é obtido. Fora do equilíbrio, por exemplo, as regras de custo não seriam operacionalizáveis. Como saber qual seria o custo marginal que prevaleria sobre competição se qualquer atividade competitiva que consiste essencialmente em discordar das opiniões prevalecentes for barrada institucionalmente, por exemplo, com a estatização dos meios de produção? Nos mercados, o conhecimento sobre as melhores formas de prover o serviço depende da experimentação prévia. No modelo, supõe-se de alguma forma que a tecnologia é dada. Porém, isso é uma petição de princípio, porque parte daquilo que se quer explicar. A teoria austríaca de processo toma forma a partir da crítica ao socialismo de mercado. Os defensores desse tipo de solução do problema do cálculo transferiram para o complexo mundo real a simplicidade do modelo que originalmente pretendia explicar alguns aspectos dos mercados. E eu diria que a mesma coisa se aplica à maioria da literatura de falhas de mercado, porque eles tentam normatizar o complexo mundo real para a simplicidade do modelo neoclássico de equilíbrio geral. Que carece do mesmo problema que a gente está tratando aqui. Até mesmo no monopólio natural, que como eu disse, não tem como contabilizar os custos de produção dos fatores monopolizados, porque eles estão alheios à competição, do mesmo modo que os meios de produção estatizados no socialismo. Enfim, que pretendia explicar alguns aspectos dos mercados. O programa austríaco, em contraste, enfatiza os modelos da competição real que ficam de fora do modelo. Em particular, elementos subjetivos, como atividade empresarial. Então, isso daqui está para aqueles professorezinhos, ou aquela galera lá do Economia Underground, que fala que o Hayek e o Mises, basicamente a mesma coisa dos neoclássicos, só que com explicação verbal, não matemática. Já vem aqui um erro fundamental deles, que é exatamente essa discordância sobre a questão dos estados estáticos de equilíbrio. E tem várias outras. É só vocês olharem logo o primeiro vídeo, que eu pego exatamente a tabelinha do Jesus Huerta de Souto, que vocês já veem que é uma completa falácia. E muitos professores de economia replicam esse espantalho. Enfim, está certo? Então, a atividade empresarial e outros elementos subjetivos ficam de fora. Tanto o estudo dos mercados quanto o dos ciclos requerem, então, a integração dos planos subjetivos com a complexidade do problema alocativo em uma teoria sobre a aprendizada dos agentes. Em Economia e Conhecimento, Hayek articula uma argumentação abstrata sobre a importância dessa teoria. Disposto o problema, vamos comentar algo sobre sua solução. Na seção final de seu trecho, Hayek deixa explícito que sua tese sobre a necessidade de uma explicação sobre a aprendizado dos agentes não implica em absoluto a pesquisa empírica sobre como os agentes concretamente adquirem conhecimento, como por vezes é sugerido por comentadores. O que sugere é uma teoria sobre aprendizado. Teoria sobre aprendizado. De fato, os artigos subsequentes do autor sobre o mesmo tema esboçam tal teoria. Sugerimos ao leitor que leia depois de Economia e Conhecimento os seguintes textos, o já citado Use of Knowledge in Society, que eu acho que não tem em português, mas posso procurar, em que Hayek mostra como o uso de sistemas de preço é crucial para que ocorra aprendizado. O lucro ou o prejuízo, o Mises também enfatiza, ou o prejuízo, o prejuízo também é tão importante quanto o lucro para o mercado. Algo que os críticos e condenadores morais do lucro nunca param para perceber. Que o lucro não é a regra do mercado. É o lucro ou o prejuízo para a coordenação de planos dos agentes. Obtido com os projetos, corroboro ou refuto as hipóteses dos empresários sobre as condições locais dos mercados. Os preços de mercado, que refletem as opiniões dos agentes sobre o valor dos recursos em média, escassos, utilizáveis em miríadas de usos alternativos, formam uma linguagem, um sistema de comunicação entre agentes que conversam entre si, através das tomadas de decisão, sobre o que fazer com os recursos. Se um minério se tornar escasso, todos passam a economizar seu uso sem que nenhum deles saiba sobre mineração. O uso desse sistema de comunicação permite contornar as limitações do conhecimento. Sem preços, um planejador central deveria ser onisciente para que o valor de todas as alternativas fossem levado em conta. E esse é o problema até mesmo de uma visão irrestrita de racionalidade e de humanidade. E esse é o problema também de achar que você vai racionalmente organizar a atividade econômica com planejamento central. Então teria que ser onisciente para saber que o valor para que o valor de todas as alternativas fosse levado em conta. In the meaning of competition, traduzido aqui, significado da competição, que também acho que não tem, de 46, Raik critica uma interpretação comum da teoria de competição perfeita. Acabou aí. Exatamente o que eu acabei de falar. Ao tratar apenas de um estado final de equilíbrio depois que ocorre o processo de aprendizado. A teoria ignora as atividades competitivas que proporcionam a descoberta daquilo que é considerado como dado do modelo. Em outros termos, sem processo, não existe equilíbrio. Claro que o equilíbrio também é uma tendência. O equilíbrio pode ser parcial, mas ele nunca é definitivo. Regulações que pretendem emular um equilíbrio competitivo podem barrar atividades competitivas. Como a experimentação com variações nos preços, nas condições e nos próprios bens e suas características. Isso daqui é importante. que seriam as variações qualitativas do bem. Para Hayek, o mercado não deve ser apreciado somente em termos da capacidade maior ou menor de gerar alocações eficientes de recursos conhecidos, mas pela capacidade de criar novas maneiras de atender as necessidades. Esse é o termo, o nome está em alemão, eu vou ler só traduzido mesmo. Competição como um processo de descoberta. Eu acho que tem traduzido em inglês. De 1968, nesse texto, a teoria austríaca do processo de mercado assume a forma de um modelo explicitamente evolucionário de aprendizado. Para que ocorra aprendizado, é necessária a variação que requer liberdade empresarial e a seleção provida pelos cálculos de lucros e perdas. Depois dessa breve visita ao programa de pesquisa de Hayek, precisamos dizer algo sobre outro erro de interpretação. Além de não sugerir a pesquisa empírica sobre aprendizado, mas sim a teoria sobre aprendizado, uma teoria sobre aprendizado. Essa teoria não é mera precursora da moderna economia de informação assimétrica. Isso daqui também é importante, como sugerem alguns autores que contribuíram com o desenvolvimento desta última. Mas sim algo mais geral. Modelos dessa tradição tratam da assimetria de informações entre, por exemplo, empregadores e empregados a respeito do esforço empreendido por esses últimos. Compradores e vendedores sobre a qualidade do bem transacionado ou bancos e empresários sobre a capacidade desses honrar em empréstimos. Por mais interessantes que esses problemas possam ser, o modelo supõe que a estrutura do mercado é conhecida. Ou seja, essa é a falha fundamental da informação assimétrica. Os agentes diferem apenas em termos dos conjuntos de informações que detêm sobre os valores de algumas variáveis. A abordagem haikiana, por outro lado, não trata de informação, mas de conhecimento. Eu já cometi esse erro, já chamei de informação dispersa. É realmente conhecimento. Os agentes mantêm teorias ou interpretações diferentes sobre os mercados, mesmo que todos tenham acesso às mesmas informações. A essência da competição nos mercados é a rivalidade entre essas teorias. Em termos filosóficos, a abordagem convencional ainda assume uma concepção indutiva sobre o progresso de conhecimento, composto por acúmulo de dados seguido de generalizações indutivas. A abordagem austríaca, assim como a filosofia da ciência moderna, parte de hipóteses empresariais diversas, posteriormente testadas no mercado. O conjunto de reflexões suscitadas pelo presente trabalho é infindável, porém essa introdução ao texto deve ser finita. Sugerimos, portanto, ao leitor que mantenha esse livreto em bom estado de conservação, por enquanto está, professor, pois a releitura de economia e conhecimento é necessária a cada ano. E aqui estamos nós. Como o autor deste prefato se o tem feito nos últimos 25 anos, conforme enfrentamos continuamente as dificuldades inerentes às nossas tentativas de compreender os mais diversos fenômenos econômicos. Sempre aprendemos algo a mais quando visitamos novamente o texto que trata das questões mais fundamentais da teoria. Fábio fucking Barbieri. Economia e conhecimento Capítulo 1 Equilíbrio. Tal teologia ou teoria sobre expectativas? A ambiguidade do título deste ensaio não é acidental. Seu tema principal é, obviamente, o papel que os pressupostos e as proposições acerca do conhecimento possuídos pelos diferentes membros da sociedade desempenham na análise econômica. Mas isso não está de forma alguma desconectado da outra questão que poderia ser discutida sob o mesmo título. A questão de em que medida a análise econômica formal transmite qualquer conhecimento a respeito do que ocorre no mundo real. De fato, meu principal argumento será que tautologias, que são do que consiste essencialmente a análise formal do equilíbrio em economia, podem ser transformadas em proposições que nos dizem alguma coisa acerca da causação no mundo real, somente na medida em que somos capazes de preencher essas proposições formais com declarações definidas sobre como o conhecimento é adquirido e comunicado. Está aqui, né? O nosso amigo Gustavo Machado tem uma certeza aí. Tem uma certeza, não. Tem uma correção ao dizer que a teoria neoclássica é tautológica. Em resumo, defenderei que o elemento empírico na teoria econômica, a única parte que se preocupa não somente com as implicações, mas também com as causas e efeitos, e que conduz, portanto, a conclusões que, de qualquer forma, em princípio, são capazes de verificação, consiste de proposições sobre aquisição do conhecimento. Então, assim, quando o Hayek fala de elemento empírico, ele não está falando que essa teoria sobre aquisição de conhecimento é empírica, até porque ele está falando de proposições. Proposições nada mais são do que unidades lógicas, certo? Mas por que empírico? Porque a gente está falando do acúmulo de experiências no mercado que vão causar a complexidade do fenômeno real. E aqui tem uma nota de rodapé nessa parte de capazes de verificação, ou mais propriamente de falsificação. Ver, Karl Popper, lógica da pesquisa científica. Língua portuguesa, é isso mesmo. Traduziu sem falar, irmão? Brincadeira. Talvez deva começar recordando acerca do fato interessante de que em grande quantidade das tentativas mais recentes realizadas em diferentes campos para conduzir a pesquisa teórica para além dos limites da análise do equilíbrio tradicional, a resposta prontamente mostrou-se voltar para os pressupostos que fazemos com respeito a um ponto que, se não é idêntico ao meu, ao menos, ou é parcialmente, a saber, com relação à previsão, acredito que o campo no qual, conforme esperaríamos a discussão dos pressupostos no que diz respeito à previsão, atraiu primeiramente a atenção mais abrangente foi a teoria do risco, em relação à discussão dos pressupostos no que diz respeito. A previsão atraiu primeiramente a atenção mais abrangente foi a teoria do risco. É o campo, o campo no qual essa discussão atraiu primeiramente a atenção foi a teoria do risco. O estímulo que foi exercido a respeito do trabalho... O estímulo que foi exercido a esse respeito pelo trabalho de Frank Knight. pode ainda vir a exercer uma profunda influência para muito além do seu campo específico. E aqui tem a nota de rodapé, para uma exposição mais panorâmica e mais completa do processo por meio do qual a importância das antecipações foi gradualmente introduzida na análise econômica, provavelmente teria que começar com Irving Fisher Appreciation and Interest. Tá certo? Não foi, se não, muito mais tarde que os pressupostos a serem feitos no que concerne à previsão mostrarem-se de fundamental importância para a solução de enigmas na teoria da competição imperfeita. As questões sobre duopólio e oligopólio desde então tornaram-se mais e mais... Caralho, eu tô lendo que nem um macaco, né? Não foi, se não, muito mais tarde que os pressupostos a serem feitos no que concerne à previsão mostraram-se de mais de fundamental importância para a solução de enigmas na teoria da competição imperfeita. As questões sobre duopólio e oligopólio desde então tornou-se mais e mais óbvio que, no tratamento das questões mais dinâmicas da moeda e as flutuações industriais, os pressupostos a serem feitos sob previsões e antecipações desempenham um papel igualmente central e que, em particular, os conceitos que foram introduzidos nesses campos a partir da pura análise do equilíbrio, tal como de uma taxa de juros de equilíbrio, poderiam ser adequadamente definidos somente em termos dos pressupostos relativos à previsão. A situação aqui parece ser que, antes de que possamos explicar por que as pessoas cometem erros, devemos primeiramente explicar por que elas deveriam alguma vez estar certas. Estarem certas, seria correto. Em geral, parece que chegamos a um ponto no qual todos percebemos que o próprio conceito de equilíbrio pode ser tornado claro e definido somente em termos de pressupostos relativos à previsão, embora ainda possamos não concordar exatamente a respeito de exatamente quais são os pressupostos essenciais. Essa questão irá me ocupar mais adiante neste ensaio. No momento, preocupo-me somente em mostrar que, na atual conjuntura, quer queiramos definir as fronteiras da estática econômica, quer que desejemos transcendê-la, não podemos escapar do disputado problema a respeito da posição exata que os pressupostos sobre a previsão devem se ocupar em nosso raciocínio. Pode ser isto meramente acidental? Conforme já sugeri a razão para isto parece-me ser que precisamos lidar aqui, somente com o aspecto especial de uma questão muito mais vasta e que deveríamos ter enfrentado em um estágio muito anterior. Questões essencialmente similares àquelas mencionadas emergem de fato assim que tentamos aplicar o sistema de tautologias, aquelas séries de proposições que são necessariamente verdadeiras, por consistirem meramente de transformações dos pressupostos a partir dos quais começamos e que constituem o principal conteúdo da análise do equilíbrio ao caso de uma sociedade composta de diversas pessoas independentes. Sinto há muito tempo que o próprio conceito de equilíbrio e os métodos que empregamos na análise pura têm um significado claro somente quando confinados à análise de uma única pessoa e que realmente estamos passando para uma outra esfera introduzindo silenciosamente um novo elemento de caráter totalmente diferente quando aplicamos a explicação das interações de um certo número de indivíduos diferentes. Estou certo de que há muitos que veem com impaciência e desconfiança a tendência inerente a toda análise moderna do equilíbrio de transformar a economia em um ramo de lógica pura. Um conjunto de proposições auto-evidentes que, assim como a matemática e a geometria, não estão sujeitas a nenhum outro teste que não seja consistência interna. Mas será que foi uma espetadinha para o Mises isso daqui? Mas parece, ou para os Misesianos, propriamente ditos, que são um pouco mais radicais que o Mises, mas parece que, se ao menos esse processo for levado suficientemente longe, carregará consigo seu próprio remédio. Ao destilar a partir do nosso raciocínio sobre os fatos da vida econômica, aquelas partes são verdadeiras a priori. Não somente isolamos um elemento de nosso raciocínio como um tipo de pura lógica da escolha em toda a sua pureza, mas também isolamos, enfatizamos a importância de outro elemento que tem sido muito negligenciado. Acho que o Schwartz já fez um artigo falando que o Mises poderia ser tanto interpretado da visão do euclidianismo quanto através de considerações hermenêuticas, porque a praxeologia tem dentro de si uma possibilidade de integrar essa compreensão falível da realidade. Nesse sentido, acho que o Hayek seria muito complementar ao Mises. Mas depois eu vou ver se eu acho esse artigo do Schwartz, se eu coloco na descrição, porque teve uma crítica de euclidianismo ao Mises, dizendo que Mises tinha uma visão euclidiana da economia que tudo poderia ser resumido a proposições lógicas e matemáticas. Depois eu vou colocar lá. Por mais que a gente seja contra a formalização, mas num sentido epistemológico mesmo. Depois eu vou ver se eu acho isso daí. Eu pergunto para o Schwartz se eu lembrar. Vou achar que a gente vai ficar um bom tempo lendo aqui. outro elemento que tem sido muito negligenciado. Minha crítica às tendências recentes de tornar a teoria econômica mais e mais formal não é que tenham indo longe demais, mas sim que ainda não foram longe o suficiente para completar o isolamento deste ramo da lógica e para restaurar a investigação dos processos causais em seu lugar legítimo, utilizando a teoria econômica formal como uma ferramenta, do mesmo modo como a matemática. Acho que numa pretensão de conhecimento ele vai falar mais um pouco sobre Pareto e os primeiros neoclássicos e a sua relação na descrição algébrica das tendências gerais seteres páregos, que é muito diferente dessa paranoia por mensuração de coisas que não dá para mensurar. O Hayek é sensacional. Mas vamos lá. Capítulo 2. Equilíbrio individual como consistência dos planos. Mas antes de poder provar minha asserção de que as proposições tautológicas da análise pura do equilíbrio como tal não são diretamente aplicáveis à explicação das relações sociais. Devo primeiramente mostrar que o conceito de equilíbrio tem um significado claro se aplicado às condições de um único indivíduo e qual é este significado claro e qual é este significado. Contra a minha afirmação pode ser argumentado que é precisamente aquilo que o conceito de equilíbrio não tem significado pois se desejamos aplicá-los tudo que se poderia dizer é que uma pessoa isolada estaria sempre em equilíbrio. Porém esta última declaração embora seja um truísmo nada mostra além da maneira na qual o conceito de equilíbrio é tipicamente mal empregado. Isso aqui é interessante porque o Hayek está falando da importância da conceituação que é uma tecla também que eu já venho batido o que é relevante não é se uma pessoa como tal ou não está em equilíbrio mas quais de suas ações permanecem em relações de equilíbrio umas para com as outras. Todas as proposições de análise de equilíbrio tal como a proposição de que valores relativos corresponderão a custos relativos ou que uma pessoa igualará os retornos marginais de qualquer fator em seus diferentes usos são proposições sobre as relações entre as ações e aqui entra a questão da coordenação entre os planos das pessoas o equilíbrio de umas ações em relação às das outras as relações entre as ações pode ser dito que as ações de uma pessoa estão em equilíbrio na medida em que podem ser entendidas como parte de um plano somente se esse for o caso somente se todas essas ações forem decididas em um único e mesmo instante e levando em consideração o mesmo conjunto de circunstâncias nossas afirmações sobre as suas interconexões as quais deduzimos a partir dos nossos pressupostos sobre o equilíbrio e as preferências da pessoa terão alguma aplicação é importante recordar que é assim que os chamados dados entre aspas a partir dos quais começamos esse tipo de análise são além de suas preferências todos os fatos considerados pela pessoa em questão as coisas tais como sabe ou acredita que existem ao invés de falando estritamente fatos objetivos é somente por causa disso que as proposições que deduzimos são necessariamente válidas a priori e preservamos a consistência do argumento aí tem o National Economic do Mises aqui né e a LVM até hoje está prometendo traduzir isso para problemas epistemológicos da economia esgotado em alemão o livro se encontra disponível somente na edição em inglês Epistemological Problems of Economics Muito bem Ah não não é o National Economic então é outro livro que também tem esse nome as duas principais conclusões a partir dessas considerações são primeiro de que desde que relações de equilíbrio existem entre as ações sucessivas de uma pessoa somente na medida em que são parte da execução do mesmo plano primeiro que desde que relações de equilíbrio existem entre as ações sucessivas de uma pessoa desde que as relações de equilíbrio existem entre as ações sucessivas de uma pessoa somente na medida em que são parte da execução do mesmo plano qualquer mudança no conhecimento relevante da pessoa isto é qualquer mudança que leve a alterar seu plano perturba a relação de equilíbrio existente entre suas ações realizadas antes e aquelas levadas a cabo após a mudança de seu conhecimento em outras palavras a relação de equilíbrio compreende somente as suas ações durante o período no qual suas antecipações mostraram-se corretas então só vai equilibrar quando o agente acertar e aqui entra também aquela questão do ótimo de pareto que seria uma situação na qual a melhoria de situação de uma pessoa só poderia ocorrer à medida que a situação de outra pessoa poderia piorar então seria uma coordenação plena entre os planos dos agentes que não haveria espaço para mudanças ou Mises chamaria isso de economia perfeita uniformemente circular seria o estado estático da economia que não teria mais espaço para a ação humana para vocês verem a complementaridade entre o Mises e o Hayek em segundo lugar dado que o equilíbrio é uma relação entre ações é dado que as ações de uma pessoa devem necessariamente ocorrer sucessivamente no tempo é óbvio que a passagem do tempo é essencial olha o tempo a importância do tempo para dar significado ao conceito de equilíbrio isso merece menção dado que muitos economistas parecem ser incapazes de encontrar lugar para o tempo na análise do equilíbrio já que o tempo é aquele tempo homogêneo em que os instantes são independentes consequentemente sugerem que o equilíbrio deve ser concebido como atemporal e aí a teoria neoclássica seria a histórica ao contrário da praxologia isto parece me ser uma afirmação sem sentido acabou o capítulo 2 capítulo 3 equilíbrio nos mercados competitivos agora a despeito do que disse anteriormente sobre o significado duvidoso da análise de equilíbrio nesse sentido caso aplicadas as condições de uma sociedade competitiva obviamente não desejo negar que o conceito foi introduzido originalmente precisamente para descrever a ideia de algum tipo de balanço entre as ações de diferentes indivíduos tudo que argumentei até agora é que o sentido no qual utilizamos o conceito de equilíbrio para descrever interdependência entre as diferentes ações de uma pessoa não admite imediatamente a sua aplicação às relações entre as ações de diferentes pessoas a questão realmente é a respeito do uso que fazemos do conceito quando falamos acerca do equilíbrio com relação ao sistema competitivo se vocês não estão entendendo essa questão de equilíbrio e quiserem uma fundamentação legal assistam a playlist de microeconomia logo nos primeiros capítulos a gente já fala do equilíbrio parcial e geral nos mercados é importante vocês terem esse conhecimento porque é basilar em economia é o que está sendo discutido aqui realmente não quero que vocês fiquem boiando nesse assunto a gente tem que estar na mesma página e já ter a fundamentação aqui neste canal para vocês começarem a entender isso daqui tá legal não há demérito em não saber isso agora então se vocês não sabem antes de assistirem essa leitura comentada é importante já é pressuposto que vocês tenham assistido as aulas de microeconomia ao menos no que tange o equilíbrio geral valhaseano a primeira resposta que parece decorrer de nossa abordagem é que o equilíbrio neste contexto existe se as ações de todos os membros da sociedade durante um período consistirem das execuções dos seus respectivos planos individuais decidimos por cada um no início do período contudo quando investigamos mais sobre as exatas implicações disso parece que esta resposta cria mais dificuldade do que resolve não há nenhuma dificuldade especial a respeito do conceito de uma pessoa isolada ou de um grupo de pessoas dirigidas por uma delas agindo ao longo de um período do tempo de acordo com o plano pré-concebido neste caso o plano não precisa satisfazer nenhum critério especial para que sua execução seja concebível pode obviamente basear-se em pressupostos equivocados no que diz respeito aos fatos externos e por causa disso pode precisar passar por modificações mas sempre haverá um conjunto concebível de eventos externos que tornaram possível executar o plano tal como originalmente imaginado a situação é diferente contudo com planos determinados de maneira simultânea porém independente de um lado de um por um dado número de pessoas no primeiro caso para que todos esses planos possam ser realizados é necessário que estejam baseados nas expectativas de um mesmo conjunto de eventos externos pois se as pessoas diferentes basearem seus planos em expectativas conflitantes isso é importante nenhum conjunto de eventos externos poderá tornar possível a execução de todos esses planos exatamente por sua incompatibilidade em segundo lugar uma sociedade baseada em troca seus planos irão em considerável medida requerer ações que exigirão ações correspondentes por parte de outros indivíduos isso significa que os planos dos indivíduos diferentes devem em um sentido especial ser compatíveis aí que está a questão da compatibilidade de planos que eu falei para que possa que eu falei em outros vídeos para que possa ser ainda concebível que sejam capazes de realizá-los todos ou seja os planos dos outros devem ser compatíveis para que todos os planos sejam realizados aí aqui está na nota de rodapé do Hayek estou há muito tempo surpreso a respeito de por que ao menos no que é de meu conhecimento não tenha havido tentativas sistemáticas na sociologia para analisar relações sociais em termos de correspondência ou não correspondência ou compatibilidade ou não compatibilidade de objetivos e desejos individuais é por isso que a sociologia que fica nessa narrativa ideológica não senta na mesa dos adultos junto com a economia na hora de tratar de problemas de organização social fica a dica ou para colocar a mesma coisa em palavras diferentes dado que alguns dos dados entre aspas sobre os quais uma dada pessoa nossa palavra dada já está martelando na minha cabeça baseia seus planos serão a expectativa de que outra pessoa agirá de um modo particular ou seja você espera que a pessoa vai agir de um modo particular mas tem a conjectura que a pessoa vai agir de um modo particular é essencial para a compatibilidade dos planos diferentes e aqui entra aquilo que a gente estuda em teoria dos jogos por exemplo também na playlist de microeconomia de que um agente espera que o outro vai se comportar de uma determinada forma e ele estipula a sua estratégia baseada no que ele acredita que a outra pessoa vai fazer na aula de duopólio também a gente fala disso em microeconomia só que isso daqui seria num termo generalizado e falível do que você espera que a outra pessoa vai fazer e vice-versa mas para vocês terem uma noção básica vejam lá os vídeos de teoria dos jogos e a relação das expectativas na teoria dos jogos para a compatibilidade dos planos diferentes que os planos de um contenham exatamente aquelas ações que formam os dados para os planos do outro e aí vocês vão conseguir enxergar no vídeo de teoria dos jogos no tratamento tradicional da análise de equilíbrio parte dessa dificuldade aparentemente é evitada pelo pressuposto de que os dados na forma de relações de demanda representando os gostos individuais e os fatos técnicos são igualmente dados para todos os indivíduos e que suas ações com base nas mesmas premissas farão de alguma forma com que seus planos se tornem adaptados uns aos outros tem sido frequentemente observado que isso realmente não supera a dificuldade criada pelo fato de que as ações de uma pessoa correspondem aos dados de outra pessoa e isso envolve algum grau de raciocínio circular o que entretanto parece estar longe de ter escapado a atenção é que todo esse procedimento envolve uma confusão de caráter muito mais geral a respeito do qual o meu ponto é mencionado o ponto mencionado é meramente um caso especial o que se deve a um equívoco a respeito do termo dado vocês tem dado em casa? a Gabriela Prioli pira os dados que aqui são supostos como sendo fatos objetivos isso é um erro de sociólogo também e também que são os mesmos para todas as pessoas evidentemente não são a mesma coisa que os dados que constituíram o ponto de partida para as transformações tautológicas da pura lógica de escolha lá os dados entre aspas significam os fatos e somente aqueles fatos que estavam presentes na mente da pessoa atuante e somente essa interpretação subjetiva do termo dado entre aspas tornou essas proposições necessariamente verdadeiras dado entre aspas significa algo que é dado aqui parece circular mas em inglês existe given data e data e given não são o mesmo termo mas tem a mesma raiz etimológica então aqui em português o negócio fica ridículo de repetitivo mas basicamente data means something that is given certo então dado significa algo que é dado nesse sentido algo que é conhecido algo que você já tem certo pela pessoa sob consideração entretanto na transição a partir da análise da ação de um indivíduo para a análise da situação em uma sociedade o conceito passou por uma insidiosa mudança de significado 4 dados subjetivos e a realidade subjacente no original given data tem aqui até uma notícia de rodapé que eu acabei de falar a confusão entre o conceito de dado está na base de muitas de nossas dificuldades nesse campo e é necessário considerá-lo com um pouco mais de atenção dado significa obviamente algo que é dado porém a questão que permanece aberta e a qual é capaz de receber nas ciências sociais duas respostas diferentes para quem supõe-se que os fatos são dados ah tá duas respostas diferentes que é a questão né que é para quem supõe-se que os fatos são dados os economistas parecem estar inconscientemente sempre de certo modo desconfortáveis a respeito deste ponto e reafirmam-se contra a sensação de que não sabem de fato para quem os fatos foram dados sublinhando o fato de que foram dados né mesmo que sejam seja utilizando expressões pleonáticas tal e como dados os dados né given data né porém isto não responde a questão de se os fatos aos quais supostamente se referem são dados ao economista observador ou às pessoas cujas ações deseja explicar e caso seja para estas últimas se é assumida que os mesmos fatos são conhecidos por todas as diferentes pessoas no sistema ou se os dados entre aspas podem ser diferentes para as pessoas distintas no caso das informações assimétricas parece não haver dúvida possível sobre dúvida possível de que esses dois conceitos de dados por um lado entre aspas no sentido de fatos reais objetivos como supõe-se a economista observador os conhece e por outro lado no sentido subjetivo como coisas que são conhecidas pelas pessoas cujos comportamentos tentamos explicar são na realidade fundamentalmente diferentes e precisam ser distinguidos cuidadosamente vocês vão me desculpar informações assimétricas é um vídeo que eu não gravei era um vídeo que estava nos powerpoints e dos powerpoints que eu perdi então eu vou ter que refazer a aula de preparar a aula de informação assimétrica então me desculpem isso daí é um erro meu por isso que ela não está ainda disponível mas eu acredito que dentro aqui do contexto do livro ela já foi explicada nos capítulos anteriores tanto pelo livro e pelo prefácio quanto por mim então vocês não vão morrer pagão por enquanto mas a gente vai ter aula sobre isso me cobrem porque eu sou muito vagabundo em refazer a aula dá muito trabalho mas eu tenho que fazer certo preciso ser distinguidos cuidadosamente e conforme veremos a questão de porque os dados no sentido subjetivo do termo deveriam corresponder aos dados objetivos a um dos principais problemas que precisamos corresponder então aqui também não tem essa visão diagnóstica de que a realidade deve se adequar ao deve se adequar ao intelecto mas como no processo de aprendizado o intelecto vai se adequando à realidade entendeu antes que interpretem o Hayek incorretamente como uma visão de mundo irrestrita não muito pelo contrário até porque se ele admite que o conhecimento é falível então ele necessariamente reconhece que a gente em uma teoria de aprendizado está mostrando como esse conhecimento passa a acertar visto que o acerto dele é meramente possível e não necessário e nesse sentido ela é empírica a utilidade da distinção torna-se imediatamente aparente quando aplicada a questão sobre o que podemos querer dizer através do conceito de uma sociedade estar em algum momento em estado de equilíbrio existem evidentemente dois sentidos nos quais pode ser dito que os dados subjetivos mantidos por diferentes pessoas e os planos individuais que necessariamente decorrem deles encontram-se em concordância podemos querer dizer meramente que esses planos são mutuamente compatíveis e que há consequentemente um conjunto concebível de eventos externos capaz de permitir que todas as pessoas realizem seus planos sem casar quaisquer desapontamentos o Kirchner fala um pouco também que os planos eles podem ser desapontados mas como seria concebível que o contrário seria possível se essa compatibilidade mútua de intenções não fosse dada e se em consequência nenhum conjunto de eventos externos puder satisfazer a todas as expectativas poderíamos claramente dizer que este não é um estado de equilíbrio temos uma situação na qual uma revisão dos planos por parte de ao menos algumas pessoas é inevitável ou para usar uma frase que no passado tinha um significado um tanto vago mas que parece adequar-se perfeitamente a essa situação tem-se uma situação na qual as perturbações endógenas são inevitáveis ou seja internas ao sistema internas que tem que ser internas ao modelo também ainda resta contudo a outra questão de se os conjuntos individuais dos dados objetivos correspondem aos dados objetivos e se em consequência as expectativas sobre as quais os planos estão baseados são corroboradas pelos fatos aqui está o que eu acabei de falar em outras palavras se a correspondência entre os dados nesse sentido fosse necessária para o equilíbrio nunca seria possível decidir de outra maneira se não em retrospecto ou seja dependendo do passado dependendo das experiências acumuladas no final do período para o qual as pessoas tivessem planejado se a sociedade estava em equilíbrio no início então aqui a gente está falando de uma teoria sobre o aprendizado empírico realmente reforçando o que o professor Barbieri falou no começo parece estar em mais conformidade com o uso estabelecido dizer em tal caso que o equilíbrio tal como definido no primeiro sentido pode ser perturbado por um desenvolvimento não antecipado dos dados objetivos entre parênteses e descrever isto como uma perturbação exógena como geralmente é feito na teoria convencional vide playlist de microeconomia de fato dificilmente parece possível atribuir qualquer sentido ao conceito bastante utilizado de mudança nos dados objetivos a menos que diferenciemos entre os desenvolvimentos externos em conformidade de com e aqueles diferentes de aquilo que tinha sido esperado e definir como uma mudança entre aspas qualquer divergência entre o desenvolvimento atual e esperado independentemente de tratar-se de uma mudança entre aspas em sentido absoluto então seria uma frustração de planos baseada em uma conjectura subjetivamente falha e não propriamente uma mudança nos dados externos mas a ação muda devido a frustração desse plano no processo de aprendizado ou seja um erro que deveria se adequar nesse processo a realidade propriamente dita e não uma mudança em qualquer sentido absoluto se por exemplo as alternativas entre as estações cessassem subitamente e o clima permanecesse constante a partir de um determinado dia isso certamente representaria uma mudança nos dados em nosso sentido isto é uma mudança relativa às expectativas embora em um sentido absoluto isso não representaria uma mudança mas sim uma ausência de mudança que era mudança esperada mas tudo isso quer dizer que podemos falar de uma mudança nos dados somente se o equilíbrio no primeiro sentido existe isto é se as expectativas coincidem se estão em conflito qualquer desenvolvimento desses fatos externos poderia suportar as expectativas de alguém e decepcionar aquela dos outros não haveria a possibilidade de decidir qual correspondeu a uma mudança nos dados objetivos ver o seguinte artigo Hayek The Maintenance of Capital a manutenção do capital The Maintenance of Capital na revista econômica e aqui se cita reimpresso em profits interest investimentos and other on the theory of industrial fluctuations isso também do Hayek aqui a gente está no capítulo 5 deixa eu só ver quanto tempo quantas páginas vai levar como hoje vai ser dia da votação talvez eu deixe as gravações aqui cortadas mas aí depois eu integre bom tem 10 capítulos bastante curtos até a página 79 de observações finais que a gente está na página 43 para chegar na 79 mais 3 na dezena e para chegar no 9 3 9 menos 3 6 36 páginas bem curto menos do que a gente leu até agora mas vai ser mais ou menos o mesmo tempo deve dar mais uns 40 minutos eu vou pausar aqui a gravação vou interromper a gravação e depois eu vou ter o trabalho de juntar no Premiere então a gente parou aqui capítulo 5 antevisão e equilíbrio intertemporal eu vou repetir na gravação mas só para saber onde a gente parou estamos juntos prossegamos só uma dica para vocês que é o seguinte como eu faço pausas eu não sei se eu vou fazer mais pausas talvez eu faça porque ainda vou almoçar vou voltar só depois do almoço então pode ser que eu faça mais pelo menos uma pausa tá certo vocês podem assistir essa leitura comentada aqui da maneira que melhor lhe aprover então se tiver muito se eu falo muito devagar às vezes para passar rápido para um erro uma correção se quiser assistir em 2x pode assistir se aguentar ou assistir em 1.5x 1.25x de velocidade beleza assim as pausas podem ser feitas no tempo que vocês quiserem inclusive até mesmo antes de terminar uma parte então acabamos de terminar uma parte até o capítulo 4 paramos no comecinho do capítulo 5 e quando eu for parar eu aviso e aí vocês podem parar também junto fazer um breve intervalo tomar uma cervejinha tomar uma aguinha tomar um cafezinho certo e aí voltarem para continuar posteriormente caso não tenha um tempo tá bom esse é o objetivo aqui então vamos lá capítulo 5 antevisão e equilíbrio intertemporal para uma sociedade então podemos falar de um estado de equilíbrio em um estado de equilíbrio em um momento do tempo mas isso significa somente que os diferentes planos que os indivíduos elaboraram para ação neste momento neste momento são mutuamente compatíveis aí que eu falei por exemplo que você pode ter um equilíbrio parcial temporário nunca definitivo o Hayek deixou bem claro isso daqui antes que venha aquela galera Rothbardiana dizer que o Hayek deu a entender isso o Kirchner também etc já mata aqui e o equilíbrio continuará uma vez que existe enquanto os dados externos corresponderem às expectativas comuns de todos os membros da sociedade prosseguimento de um estado de equilíbrio neste sentido não é então dependente dos dados objetivos serem constantes em um sentido absoluto e não está necessariamente confinado a um processo estacionário isso é importante a análise do equilíbrio torna-se em princípio aplicável a uma sociedade progressiva e aquelas relações de preços intertemporais que nos tem dado tanto trabalho nos últimos tempos que é o que o Hayek fala da teoria da capital aí tem aqui uma enorme nota de rodapé escrito o seguinte essa separação entre o conceito de equilíbrio de estado estacionário parece-me não ser mais que o resultado necessário de um processo que está em andamento há bastante tempo aqui você pode falar até mesmo do steady state of capital na qual a taxa de investimento se iguala ao nível de depreciação do capital lógico capital heterogêneo e tudo mais e aquele modelo de solo que eu apresentei foi uma simplificação para explicar um conceito de consumo de capital que varia de acordo com a especificidade do capital e a depreciação enquanto depreciação de valor isso daqui que ele está falando basicamente está no pure theory of capital essa questão do steady state está logo no começo que ele discute o estado estacionário na atualidade o sentimento geral que essa associação entre os dois conceitos não é essencial mas sim deve-se unicamente a razões históricas ou seja é possível mas não necessário novamente se a separação completa ainda não foi levada a cabo isso aparentemente ocorre só porque ainda não foi sugerida nenhuma definição alternativa de estado de equilíbrio que possibilite a exprimir em uma forma geral aquelas proposições da análise de equilíbrio que são essencialmente independentes do conceito de um estado estacionário contudo é evidente que a maioria das proposições da análise de equilíbrio não deveriam ser aplicáveis somente àquele estado estacionário que provavelmente jamais será alcançado o processo de separação parece ter começado com Alfred Marshall e sua distinção entre equilíbrios de longo e curto prazo por exemplo declarações como esta pois a natureza do próprio equilíbrio e das causas pelas quais é determinado dependem da duração do período sobre o qual considera-se que o mercado se estende ou seja período de observação ou período de duração de investimento no livro princípios de economia do Marshall certo deixa eu ver o que mais aqui só está a tradução a ideia de um estado de equilíbrio que não era um estado estacionário já estava inerente em meu seguinte trabalho do Hayek aqui nome em alemão que não tem a tradução aqui é claramente essencial se desejamos utilizar o aparato do equilíbrio para explicar qualquer um dos fenômenos relacionados ao investimento a respeito da totalidade do assunto bastante informação histórica pode ser encontrada em um outro livro que ele está referenciando também ver também Frank Knight A Ética da Competição The Ethics of Competition para mais desenvolvimentos desde a primeira publicação desse ensaio ver capítulo 2 da obra do TPC The Pure Theory of Capital como eu estava falando do estado estacionário por isso que estava no comecinho como eu referenciei aqui também está na nota de rodapé tais considerações parecem iluminar consideravelmente a relação entre equilíbrio e a previsão a qual tem sido de certa forma calorosamente debatido ultimamente aí aqui referência um trabalho do Sky Morgenstern que também é um austríaco inclusive um dos pais da teoria dos jogos dentro da teoria econômica junto com Von Neumann que também é grande nome da ciência da computação que desenhou a arquitetura de computação que temos hoje está sendo referenciado na nota de rodapé voltando parece que o conceito de equilíbrio significa meramente que a previsão dos diferentes membros da sociedade está em um sentido especial correto deve estar correta no sentido de que o plano de qualquer pessoa se baseia na expectativa exatamente daquelas ações das demais pessoas que aquelas outras pessoas pretendem realizar essas outras pessoas são aquelas cuja ação é esperada do agente em questão e que todos esses planos estão baseados na expectativa do mesmo conjunto de fatos externos é que eu acho que um pronome relativo deixaria menos confuso essa parte porque é ações das demais pessoas que aquelas outras pessoas pretendem errar entendeu fica meio confuso podia usar este ou aquele também mas enfim expectativa do mesmo conjunto de fatos externos de maneira que sob certas condições ninguém terá nenhum motivo para modificar seus planos assim a previsão correta não é como algumas vezes foi interpretada uma pré-condição que deve existir para que o equilíbrio possa ser atingido é mais propriamente a característica definidora de um estado de equilíbrio a previsão para este propósito tampouco precisa ser perfeita no sentido de que precisa estender-se ao futuro indefinido ou que todos devem antever tudo corretamente deveríamos mais propriamente dizer que o equilíbrio durará enquanto as antecipações se mostrarem corretas e que precisam ser corretas somente naqueles pontos relevantes para a decisão dos indivíduos ou seja não no total porém desenvolverei mais tarde essa questão acerca do que é previsão ou conhecimento relevante antes de seguir adiante provavelmente devo parar por um momento para ilustrar por meio de um exemplo concreto o que acabei de dizer sobre o significado de um estado de equilíbrio e como ele pode ser perturbado isso daqui só voltando aqui antes da gente porque a gente vai sair dessa questão mas inclusive aqui entra até mesmo a dificuldade de determinar até que extensão não concerne a tomada de decisão daquela pessoa naquele mercado específico que é o que eu falei por exemplo dos mercados relacionados no texto sobre o problema do contrafactual quando você tem uma intervenção você não consegue saber quais seriam o resultado alternativo naquelas exatas condições é difícil você fazer um experimento duplo cego nesse sentido retornando considere os preparativos que ocorrem não consegue fazer duplo cego porque tem a interdependência do contexto daquele mercado e as experiências passadas naqueles agentes em específico considere os preparativos que ocorrem em um momento qualquer para a fabricação de casas oleiros encanadores e outros estarão todos estarão produzindo materiais que em cada casa corresponderão a uma certa quantidade de casas para a qual exatamente essa quantidade de material em particular será requerida podemos pensar de maneira semelhante acerca dos potenciais compradores que acumulam as poupanças que lhes possibilitarão em determinadas datas adquirir um certo número de casas se todas essas atividades representam preparações para produção e aquisição da mesma quantidade de casas podemos dizer que há um equilíbrio no sentido em que todas as pessoas envolvidas nessas atividades podem descobrir o que serão capazes de realizar com seus planos e aqui entra aquela questão da descoberta Kirchneriana depender de um conhecimento que se coadune com os dados objetivos o que é muito difícil e aqui o próprio Hayek serve de complemento para as deficiências da teoria do Kirchner um dos momentos junto com a questão das expectativas que tendem a convergir mas que são naturalmente falhas e aqui na nota de rodapé está escrito um outro exemplo de importância mais geral seria obviamente a correspondência entre investimento e poupança que é o que eu estava falando de estado estacionário seria na verdade não é exatamente o estado estacionário mas é o mercado de loanable funds não é o equilíbrio de mercado de loanable funds correspondência entre investimento e poupança no sentido de proporção em termos de custo relativo no qual empreendedores fornecem bens de produção bens de capital e os bens de consumo em uma data específica ou seja o processo de duração e a proporção na qual os consumidores em geral irão nesta data distribuir seus recursos entre os bens de produção e de consumo e aí no caso seria os bens de produção seriam os bens futuros seria a poupança não monetária que eu sempre falo que é disponibilizada para ser distribuída ao longo da estrutura de capital aí ver o ensaio os ensaios do Hike Price Expectations Monetary Disturbance and Mal Investments de 1993 é impresso no Profits Interests and Investments e no mesmo volume The Maintenance of Capital a este respeito pode ser pertinente mencionar que no transcurso de investigações no mesmo campo que levaram o presente autor a realizar essas especulações as da teoria das crises o grande sociólogo francês Gabriel de tarde não é de manhã só de tarde enfatizou a contradição de crenças ou contradição de julgamentos ou contradição de esperanças como causa principal desses fenômenos ver Gabriel de tarde até aqui psicologia econômica certo fecha a nota de rodapé isso não precisa ocorrer porque outras circunstâncias que não fazem parte de seus planos de ação podem vir a ser diferentes daquilo que esperavam parte dos materiais podem ser destruídos por um acidente sim condições climáticas podem tornar a construção impossível ou uma invenção pode alterar as proporções nas quais os diferentes fatores são demandados ou seja melhoria de tecnologia isto é o que chamamos de mudança nos dados externos que perturba o equilíbrio que existia mas se os diferentes planos fossem incompatíveis desde o início é inevitável o que quer que aconteça que os planos de alguém sejam prejudicados que tenham de ser alterados tem que ser alterados e essa mudança aqui por exemplo que ele falou tem a ver com a consideração do Kirchner pelo empreendedor chumpeteriano que é isso daqui a invenção pode alterar as proporções nas quais diferentes fatores são demandados e o Bailon onde ele tem aquela teoria do capital dele que integra a teoria do empreendedor inclusive um empreendedor chumpeteriano promotor promotor de mudanças como um empreendedor que tem que fazer a estrutura interligada do capital se readaptar a tecnologia nova então a estrutura tem que se reestruturar então tem um processo lento de adaptação também dentro dessas inovações tecnológicas porque o Bailon ele era influenciado é influenciado também pelo empreendedor chumpeteriano em consequência tudo o complexo de ações sobre o período em questão não mostraria as características que se aplicariam se todas as ações de cada indivíduo pudessem ser entendidas como parte de um único plano individual formulado desde o início que é a questão da generalização da teoria do consumidor aqui a gente terminou o último parágrafo e tem uma notinha de rodapé aqui é uma questão interessante porém não posso discutir aqui se para que possamos falar de equilíbrio cada indivíduo precisa estar certo ou se não seria suficiente que em consequência de uma compensação dos erros em diferentes direções as quantidades das diferentes mercadorias que entram no mercado seriam as mesmas do caso em que todos os indivíduos estivessem certos parece-me que o equilíbrio em um sentido estrito exigiria que a primeira condição fosse satisfeita porém consigo imaginar que um conceito mais amplo que exigisse somente a segunda condição poderia ser ocasionalmente mais útil uma discussão mais completa desse problema deve necessariamente considerar inteiramente a questão da importância que alguns economistas inclusive Wilfredo Pareto dão a lei dos grandes números a esse respeito sob o ponto geral ver o trabalho do Rodin do Rosenstein The Coordination of General Theories of Money and Price da revista acadêmica econômica bem interessante isso daqui depois vamos dar uma olhada capítulo 6 a tendência ao equilíbrio quando em tudo isso enfatiza a distinção entre a mera intercompatibilidade dos planos individuais abre a nota de rodapé ou a concordância entre os dados subjetivos dos diferentes indivíduos tendo em conta que dado o caráter tautológico da pura e lógica da escolha os planos individuais e os dados subjetivos podem ser utilizados de forma intercambiável fecha a nota de rodapé e a correspondência entre eles os planos individuais e os fatos externos reais ou os dados objetivos obviamente não pretendo sugerir que a interconcordância subjetiva não seja de alguma forma produzida pelos fatos externos ou seja um completo descolamento dos fatos externos existe sim a subjetividade interpretativa mas ela não é inteiramente independente dos fatos externos não haveria claramente razão alguma para que os dados subjetivos de diferentes pessoas devessem sempre corresponder a menos que fossem devidos a experiência dos mesmos fatos objetivos mas o ponto é que a análise pura do equilíbrio não está preocupada com a maneira geral na qual essa correspondência é produzida e essa parte da pura lógica da escolha não é explicar aqui e não é exatamente a praxeologia eu acredito que talvez no Individualism and Economic Order tenha isso eu vou pesquisar um pouco mais e aí eu trago mais algumas informações disso faço uma aula sobre o assunto mas enfim por a lógica da escolha também não vou aqui imputar que é por exemplo a lógica da escolha do consumidor dos neoclássicos também porque eu não acredito que seja isso o Hayek esteja se referindo tá bom pelo menos por hora tá a descrição que proporciona de um estado existente de equilíbrio assume-se simplesmente que os dados subjetivos coincidem com os fatos subjetivos as relações de equilíbrio não podem ser deduzidas meramente a partir dos fatos subjetivos dado que a análise do que as pessoas farão pode começar somente a partir daquilo que conhecem tampouco a análise de equilíbrio pode começar meramente a partir de um dado conjunto de dados subjetivos pois os dados subjetivos de diferentes pessoas serão ou compatíveis ou incompatíveis isto é determinarão desde o início se o equilíbrio existia ou não ou seja não é nem um um absoluto nem outro absoluto não conseguiremos ir muito mais longe aqui a menos que perguntemos pelas razões da nossa preocupação com o reconhecidamente fictício estado de equilíbrio o que quer que possa ter sido dito ocasionalmente por economistas que são puristas ao extremo parece não haver dúvida possível de que a única justificativa para isso é a suposta existência de uma tendência para o equilíbrio é somente por meio dessa acerção de que uma tal tendência existe que a economia deixa de ser um exercício de pura lógica e torna-se uma ciência empírica e é para a economia como uma ciência empírica que devemos voltar que devemos voltar nos agora à luz de nossa análise sobre o significado de um estado de equilíbrio deveria ser fácil dizer qual o verdadeiro conteúdo da afirmação de que existe uma tendência para o equilíbrio dificilmente pode significar algo além de que sob certas condições supõe-se que o conhecimento e as intenções dos diferentes membros da sociedade entram em acordo cada vez mais ou para dizer a mesma coisa em termos menos gerais e menos exatos porém mais concretos que as expectativas das pessoas e particularmente dos empreendedores tornar-se-ão mais e mais concreta nessa forma a afirmação da existência de uma tendência para o equilíbrio é claramente uma proposição empírica isto é uma acerção sobre o que acontece no mundo real e que deveria ao menos em princípio ser capaz de verificação e isso confere um significado de senso comum mais propriamente plausível para a nossa afirmação um tanto abstrata o único problema é que ainda estamos praticamente no escuro com respeito a as condições sob as quais supõe-se que essa tendência possa existir e b a natureza do processo por meio do qual o conhecimento individual é modificado e aqui que entra o que eu falei da antinomia entre teoria e história porque a ciência econômica ela tem o aspecto de teoria geral e nisso que é o âmbito da praxeologia enquanto método de inclusive interpretação da evolução histórica econômica uma das ferramentas principalmente no sentido teoretico e a evolução histórica empírica aqui a gente não está falando que o Hayek é empiricista mas que ele entende que existe essa antinomia entre o âmbito teórico da ciência econômica e o âmbito evolutivo prático histórico que ele reforça por exemplo que o Menger fala lá no livro de epistemologia dele porque o Menger ele não queria destruir o historicismo alemão mas ele queria corrigi-lo mostrando que ele estava ignorando um aspecto importante a saber a teoria econômica porque existem aspectos atemporais e aspectos temporais do fenômeno o concreto é formado por essa antinomia por essa oposição capítulo 7 e não uma negação em absoluto não uma contradição em absoluto porque seria ontologicamente impossível não dá pra você negar e afirmar em absoluto a mesma coisa porque eles se cancelam mutuamente então vamos lá capítulo 7 teoria sobre aprendizado dos agentes as apresentações usuais da análise de equilíbrio são geralmente elaboradas de modo a parecer que as questões a respeito de como o equilíbrio emerge foram resolvidas mas se olharmos mais de perto torna-se logo evidente que essas aparentes demonstrações equivalem a não mais do que a prova aparente do que já é assumido rodapé 12 isso parece estar implicitamente admitido embora dificilmente reconhecido de maneira consciente quando em termos em tempos recentes é frequentemente enfatizado que a análise do equilíbrio descreve somente as condições de equilíbrio sem tentar derivar a posição do equilíbrio a partir dos dados a análise de equilíbrio nesse sentido seria obviamente pura lógica e não conteria acerções sobre o mundo real fecha a nota de rodapé o dispositivo geralmente adotado para esse propósito é o pressuposto de um mercado perfeito ou uma concorrência perfeita onde cada evento torna-se instantaneamente conhecido para todos os membros então aí que está o problema da racionalidade neoclássica ela é praticamente uma onisciência de uma possibilidade de resultados aqueles altcamos aquelas saídas que eu falei resultados possíveis sendo que esses resultados não são pré-determinados na vida real esse é o problema dos austríacos não é que a gente fala o problema levantado pelos austríacos não é que a gente fala que o ser humano é um imbecil mas que a concepção de racionalidade já é problemática a concepção de racionalidade neoclássica já é problemática nesse sentido que é o que eu estava ressaltando por exemplo nas diferentes visões de mundo e nas diferentes visões de racionalidade que separavam os próprios liberais e nesse caso os próprios teóricos econômicos porque os neoclássicos podem ser os neokenesianos por exemplo são intervencionistas de falha de mercado você também não pode botar o óculos marxista de colocar a dicotomia entre o que não é socialista e tudo liberal enfim só fazendo uma pontuação sobre o problema da concepção errônea de racionalidade nesse caso por exemplo de que cada evento torna-se instantaneamente conhecido para todos os membros não existe um processo temporal de aprendizado e acúmulo de experiências como é aqui no caso do Hayek é necessário recordar aqui que o mercado perfeito necessário para satisfazer aos pressupostos da análise de equilíbrio não deve estar confinado aos mercados particulares de todas as mercadorias individuais deve-se assumir que a totalidade do sistema econômico é um mercado perfeito no qual todos conhecem tudo o pressuposto de um mercado perfeito com conhecimento perfeito portanto não significa nada menos que todos os membros da comunidade mesmo que não seja necessário supor que sejam estritamente uniscientes devam saber ao menos devam ao menos saber automaticamente tudo que é relevante para suas decisões parece que esse esqueleto em nosso armário o homem econômico o homem econômico o qual temos exorcizado com jejum e orações tornou-se pela porta retornou pela porta do fundo na forma de indivíduo quase unisciente o Hayek ele é engraçado mas uma coisa que é interessante sobre essa questão não do o homem econômico o inisciente é a questão da concorrência perfeita o Mises e os principalmente o Kisner eles falam que é o seguinte a concorrência perfeita mas principalmente o Mises ela seria basicamente a ausência de competição ela não é uma porque ela seria o estado final para o qual a competição tende mas que está sempre mudando um alvo móvel porque exatamente tudo é dado você não questiona os preços como é no caso aqui das conjecturas falhas e você simplesmente adequa a sua produção a funções dadas tanto de demanda que vai determinar a receita a função da receita porque a elasticidade da demanda vai mostrar o quanto o preço vai variar relativamente a quantidade você só pega simplesmente essas coisas prontas a receita marginal já vai ser igualada ao preço porque a curva da demanda vai ser perfeitamente elástica então você simplesmente toma o preço o preço já te é dado você não tem influência nenhuma individual no preço nem você nem os consumidores e se ninguém tem essa influência se ninguém tem essa capacidade de questionamento do preço e competição porque todas as curvas são dadas e as curvas de custos das firmas são homogêneas na qual você só multiplica na curva pela quantidade de firmas naquele mercado você vai ter basicamente uma ausência de competição propriamente dita porque o processo competitivo dentro da visão da concepção de concorrência perfeita ele já seria uma forma de falha de mercado já seria uma forma de oligopólio porque basicamente a firma não tomaria o preço e aceitaria o seu lugar lá não existe a competição propriamente dita de uma firma tentando minimizar mais custo que a outra tentando tomar mais fatia de mercado que a outra porque isso daí seria anticompetitivo na visão neoclássica mas é justamente a maneira que a competição ocorre é até meio paradoxal a maneira que a economia tradicional a teoria econômica tradicional das faculdades concebe economia exatamente o oposto concebe concorrência exatamente o oposto de concorrência vamos lá isso também atrapalha muito os alunos a entender isso daí na faculdade a declaração de que se as pessoas conhecem tudo então estão em equilíbrio é verdadeira simplesmente porque é assim que definimos equilíbrio por definição certo o pressuposto de um mercado perfeito nesse sentido é apenas outra maneira de dizer que equilíbrio existe mas não nos coloca nem se quer perto de uma explicação acerca de quando e como tal estado ocorrerá e se ocorrerá mas porque tende a esse estado em primeiro lugar está claro que se desejamos fazer a afirmação de que sob certas condições as pessoas irão se aproximar desse estado precisamos explicar por meio de qual processo adquirirão o conhecimento necessário e não o que lhe é dado obviamente qualquer pressuposto sobre a verdadeira aquisição do conhecimento no decorrer desse processo também será um caráter hipotético contudo isso não significa que todos esses pressupostos justificam-se da mesma maneira precisamos lidar aqui com o pressuposto sobre causação de maneira em que o que assumimos deve ser considerado não somente como possível o que certamente não é o caso se simplesmente considerarmos as pessoas como oniscientes mas também como provável que seja verdadeiro e deve ser possível pelo menos em princípio demonstrar que é verdadeiro para casos particulares o ponto importante aqui é que são essas hipóteses aparentemente subsidiárias ou pressupostos de que as pessoas aprendem a partir da experiência e a respeito de como adquirem conhecimento que constituem um método empírico de nossas proposições sobre o que acontece no mundo real geralmente aparecem desfartassadas incompletas como uma descrição do tipo de mercado ao qual nossa proposição se refere porém este é somente um aspecto embora talvez mais importante do problema mais geral de como o conhecimento é adquirido e comunicado o ponto importante a respeito do qual os economistas frequentemente não parecem estar conscientes é que a natureza dessas hipóteses é em diversos aspectos bastante diferente dos pressupostos mais gerais a partir dos quais começa a pura lógica da escolha parece-me que as principais diferenças são duas primeiro os pressupostos a partir dos quais a pura lógica da escolha se baseia são fatos que sabemos serem comuns do pensamento humano podem ser considerados como axiomas que definem ou delimitem o campo central do qual somos capazes de entender ou reconstruir mentalmente os processos de mercado de outras pessoas processos de pensamento de outras pessoas são portanto universamente aplicáveis ao campo sobre o qual estamos interessados embora obviamente o lugar onde encontram-se em concreto os limites desse campo seja uma questão empírica referem-se a mais de um tipo de ação humana que geralmente chamamos de racional ou mesmo meramente consciente distintamente da ação instintiva aqui os behavioristas ficam loucos mas basicamente é um comportamento voluntário propositado que visa uma finalidade e não a racionalidade de onisciência e aí que entra a divergência na concepção de racionalidade aqui e o que a gente poderia pegar esses behavioristas principalmente behavioristas econômicos é fazer questionamentos acerca dos conceitos que eles têm desses termos porque o problema está exatamente na maneira conceitual de conceber a racionalidade entendeu para falar que ah não é inteiramente instintivo emocional assim se visa uma finalidade já está dentro dessa definição de racionalidade independente dos motivos pelos quais esses fins foram determinados a menos que você próprio impute os seus fins àquele agente mas aí você vai estar errado porque você não vai estar considerando a subjetividade dos fins entende qualquer avanço que a economia comportamental possa ter tido seria um avanço em relação à subjetividade e não as considerações psicológicas que explicam essa subjetividade explicam por que a pessoa tome aquela decisão seja por uma deliberação puramente lógica ou por considerações emocionais ela é propositada e nesse sentido ela entra nessa definição de racionalidade entende não é o que concerne a gente por isso que é importante você entender os conceitos e fazer a pessoa questionar os conceitos que aí você já quebra a pessoa entendeu por isso que é inteligente você fazer as perguntas certas e não ter a resposta para tudo certo mas enfim voltando né da ação instintiva do que as condições particulares sob as quais essa ação é realizada porém os pressupostos ou hipóteses que precisamos introduzir quando desejamos explicar os fenômenos sociais referência a relação do pensamento de um indivíduo para o mundo exterior para o mundo exterior a questão de que em que medida e como esse conhecimento corresponde aos fatos externos e as hipóteses devem necessariamente funcionar como em termos de afirmações a respeito de conexões causais sobre como a experiência cria o conhecimento ou constrói né um termo melhor em segundo lugar enquanto no campo da pura lógica da escolha nossa análise deve ser feita exaustivamente isto é enquanto podemos aqui desenvolver um aparato formal que abrange todas as situações concebíveis as hipóteses suplementares devem por força da necessidade ser seletivas isto é devemos selecionar a partir de uma variedade infinita de situações possíveis aí que estava a questão que eu falei aqueles tipos ideais que por alguma razão consideramos especialmente relevantes para considerações no mundo real quando eu falo tipos ideais eu já falei algumas vezes aqui e o Hayek está trazendo que é um conceito do Max Berber na verdade são conceitos analíticos que na realidade eles são misturados então eles são tipos ideais no sentido de que eles são ferramentas analíticas mentais não tipos ideais de que a gente deve perseguir o modelo ideal na realidade um padrão idealizado na realidade mas que eles são ferramentas analíticas descritivas para compreender a realidade em que eles são misturados entendeu espero que tenha ficado claro assim como eu falo TSC ter os tipos ideais é a mesma coisa abre nota de rodapé a distinção desenvolvida aqui pode ajudar a resolver a antiga disputa entre economistas e sociólogos sobre o papel que os tipos ideais desempenham na forma de pensar da teoria econômica sociólogos costumavam enfatizar que o procedimento usual da teoria econômica envolvia o pressuposto de tipos ideais específicos enquanto os teóricos da economia apontavam que seu raciocínio era de tal generalidade que não precisavam utilizar quaisquer tipos ideais entre aspas a verdade parece ser que dentro da pura lógica da escolha no qual o economista estava grandemente interessado estava correto em sua afirmação mas que tão logo quanto quisesse utilizar para explicar um processo social precisaria utilizar entre aspas tipos ideais de uma espécie ou outra obviamente poderíamos também desenvolver uma ciência separada cujo objeto estaria per definition olha o meu latim que maravilhoso confinado a um mero mercado confinado a um mercado perfeito ou algum objeto definido de maneira similar assim como a lógica da escolha aplica-se somente a pessoas que precisam distribuir meios limitados entre uma variedade de fins para o campo assim definido nossas proposições tornam-se novamente verdadeiras a priori porém para proceder desse modo não temos a justificativa que consiste do pressuposto de que a situação do mundo real é semelhante ao que assumimos que seja como Mises usa por exemplo a economia uniformemente circular mas ele não pressupõe que a economia real é aquilo até a república do Platão por exemplo ele concebe como uma ferramenta analítica e não como um projeto político sabe e as pessoas confundem muito isso tanto críticos quanto pessoas que tem uma visão de mundo irrestrita sabe que a realidade complexa tem que se adequar ao modelo e não é isso o modelo ele é uma ferramenta de compreensão que as vezes e muitas vezes ela não é isolada em si mesma precisa de ferramentas adicionais auxiliares e aqui a teoria do conhecimento evolutivo do Hayek ela é um baita complemento não só a praxeologia mas até mesmo a teoria de mercados do Kirchner que é bastante incompleta que aí consegue conciliar de certa forma com de seus opositores internos da escola austríaca eu realmente acredito bastante que seja este o caso capítulo 8 aprendizado em um mundo em transformação devo agora voltar-me para a questão de quais são as hipóteses concretas concernente as condições sobre as quais supõe-se que as pessoas adquirem conhecimento relevante e o processo por meio do qual supõe-se que o adquirem se fosse de todo claro quais foram as hipóteses geralmente empregadas a esse respeito teríamos de analisá-las em dois aspectos precisaremos investigar se eram necessárias e suficientes para explicar um movimento na direção do equilíbrio e teríamos que mostrar em que medida seriam confirmadas pela realidade necessárias no sentido de que você precisa delas e suficientes de modo que em si mesmas elas já sejam não tem outra palavra melhor do que suficientes mas suficientes em si mesmas que não precisem de um complemento em que medida elas seriam confirmadas pela realidade no entanto temos estar atingindo um estágio no qual torna-se extremamente difícil dizer exatamente quais são os pressupostos em cuja base afirmamos que haverá uma tendência para equilíbrio bem como afirmar que nossa análise tem uma aplicação ao mundo real aqui abre a nota de rodapé 14 os economistas mais antigos eram frequentemente mais explícitos a respeito desse ponto que seus sucessores ver por exemplo Adam Smith abre citação dentro da nota de rodapé entretanto para que esta igualdade de salários possa ocorrer com a totalidade de suas vantagens e desvantagens três coisas são necessárias mesmo onde há perfeita liberdade primeiro emprego deve ser bem conhecido e a vizinhança estabelecida há muito tempo fecha citação aí aqui está no riqueza das nações é justamente o livro que ele faz mais considerações empíricas e análise de casos isolados do que desenvolver uma teoria geral na qual ele vai aplicar esses casos e aqui está a riqueza das nações ou David Ricardo abre citação não seria a resposta para mim dizer que os homens são ignorantes a respeito das melhores e mais baratas formas de conduzir seus negócios e pagar suas dívidas pois isso é uma questão de fato não de ciência e poderia ser utilizada como argumento contrário de quase toda a proposição na economia política e aqui está aqui David Ricardo cartas do David Ricardo Amalthus fecha nota de rodapé não posso fingir que avancei muito mais sobre esse ponto consequentemente tudo o que posso fazer é levantar um número de questões para as quais teremos que encontrar respostas se desejamos ser claros sobre a importância do nosso argumento a única condição sobre cuja necessidade para o estabelecimento de um equilíbrio os economistas parecem estar razoavelmente de acordo é a constância dos dados ou um termo misesiano pressuposição de regularidade mas depois do que vimos sobre a imprecisão do conceito de dado devemos suspeitar corretamente que isso não nos leva muito longe mesmo se assumirmos como provavelmente devemos que aqui o termo é empregado em seu sentido objetivo o qual inclui devemos recordar as preferências dos diferentes indivíduos não está de forma alguma clara se que isto é necessário o suficiente para que as pessoas possam realmente adquirir o conhecimento necessário ou que foi concebido como uma declaração das condições sobre as quais o farão é bastante significativo que de qualquer modo alguns autores consideram necessário acrescentar conhecimento perfeito entre aspas como uma condição adicional a separada nota de obra da P15 Ver Caldor A Classificatory Note na revista Review of Economic Studies Volumen 1 Número 2 Página 122 a 36 acho que 136 Enfim A condição adicional separada de fato veremos que a constância nos dados objetivos não é uma condição nem necessária nem suficiente que não pode ser uma condição necessária segue-se a partir dos fatos primeiro que ninguém desejaria interpretá-la no sentido absoluto de que jamais deve acontecer no mundo e segundo que conforme vimos assim que desejarmos incluir mudanças que ocorrem periodicamente ou talvez mesmo mudanças que avançam uma taxa constante a única maneira pela qual podemos definir constância é com relação às expectativas certo tudo ao que essa condição equivale então é de que deve haver alguma regularidade discernível no mundo isso é importante alguma irregularidade discernível no mundo então existe aspectos imutáveis além de aspectos mutáveis e essa regularidade ela deve ser abstraída pelo intelecto nas expectativas que aqui vão ser condescideradas as únicas coisas constantes certo que torna possível prever eventos corretamente contudo ou seja ter alguma ciência também né contudo enquanto isso claramente não é suficiente para provar que as pessoas aprenderam a prever os efeitos corretamente é o mesmo é verdade em algum grau dificilmente menor mesmo sobre a constância dos dados em um sentido absoluto para um indivíduo qualquer a constância dos dados não significa de forma alguma a constância de todos os fatos independentes deles dado que obviamente somente os gostos e não as ações das outras pessoas podem nesse sentido ser assumidos como constantes dado que todas as demais pessoas modificarão suas decisões à medida em que ganham experiência sobre os fatos externos e sobre as ações das outras pessoas não há razão para que esses processos de mudanças sucessivas devam eventualmente terminar essas dificuldades são bem conhecidas e aqui está falando que está no mesmo livro do Calder mesmo artigo do Calder e menciono-as aqui somente para recordar do quão pouco realmente conhecemos acerca das condições sobre as quais o equilíbrio será talvez alguma vez alcançado será alguma vez alcançado o que eu diria que só é parcial e temporário entretanto não sugiro continuar nesta linha de abordagem embora não porque essa questão de probabilidade empírica de que as pessoas aprenderão isto é que seus dados subjetivos virão a corresponder entre si e com os fatos objetivos careça de problemas não resolvidos altamente interessantes então ele está falando a gente não vai ter tempo para tratar isso mas eu não estou desconsiderando a existência desses problemas muito pelo contrário a razão em vez disso é que parece-me que há outra forma mais proveitosa de abordar o problema central já estamos chegando no penúltimo capítulo galera aguentem firme capítulo 9 a divisão do conhecimento também outra sugestão que vocês podem ter além de pausar os vídeos nos momentos que eu faço a pausa também é pausar nos capítulos por que essa sugestão? porque você pelo menos ouve a finalização da linha de raciocínio e não perde o fio da meada capítulo 9 a divisão do conhecimento as questões que acabei de discutir a respeito das condições sobre as quais torna-se provável que as pessoas adquiram conhecimento necessário e o processo por meio do qual elas o adquirem tem ao menos recebido alguma atenção em discussões passadas porém ainda é uma questão adicional que parece-me ser ao menos igualmente importante mas que parece não ter recebido nenhuma atenção e trata-se de quanto conhecimento e de que tipo de conhecimento os diferentes indivíduos devem ter para que possamos ser capazes de falar em equilíbrio está claro que se o conceito deve ter qualquer importância empírica não pode pressupor que todos conhecem tudo já precisei utilizar o termo indefinido conhecimento relevante isto é conhecimento que é pertinente para uma pessoa em particular mas qual é esse conhecimento relevante dificilmente pode referir meramente ao conhecimento que realmente influenciou as suas ações que reforça que eu estava falando que é difícil determinar qual é a extensão desse conhecimento relevante por isso que aqui ele está falando de quantidade que realmente influenciou as suas ações pois suas decisões poderiam ter sido diferentes não somente se por exemplo o conhecimento que detinha fosse correto ao invés de incorreto mas também caso tivesse detido conhecimento sobre campos totalmente diferentes ou seja campos irrelevantes para a questão da decisão dele claramente existe aqui um problema de divisão do conhecimento aí tem aqui Mises aí tem um livro aqui que está com o nome todo em alemão distribuição do poder de dispor sobre os bens econômicos no mercado que divide o mercado entre muitos indivíduos produz uma espécie de divisão mental do trabalho sem a qual a contabilidade e a produção não seriam possível o livro será lançado em português pela LVM editora com o título socialismo uma análise econômica e sociológica então é o socialismo do Mises a obra atualmente se encontra esgotada em alemão mas está disponível na versão em inglês Socialism and Economic and Social Analysis Sociological Analysis prefácio do Hayek tradução e lá e impresso pelo Liberty Fund Liberty Fund então é esse livro que ele estava que ele estava referenciando para falar do problema da divisão do conhecimento o qual é completamente análogo e não menos importante quanto o problema da divisão do trabalho contudo enquanto este último tem sido um dos principais temas de investigação mesmo desde o início da nossa ciência o primeiro tem sido completamente negligenciado embora pareça-me ser o problema verdadeiramente central da economia como uma ciência social o problema que pretendemos resolver é como a interação espontânea entre uma quantidade de pessoas cada qual detendo somente porções de conhecimento produz um estado de coisas na qual os preços correspondem aos custos etc ou seja a tendência do preço ao custo marginal que aí o Keisner por exemplo diria que seria um processo de arbitragem dos empreendedores enquanto seus críticos diriam que não negariam que seria esse processo de coordenação de arbitragem mas não é algo objetivo mas sim uma arbitragem imperfeita intertemporal um conhecimento falível e aí nesse sentido eu diria que o Hayek e os críticos do Keisner seriam complementares a ele porque seria um futuro incerto que o Hayek não estaria levando em consideração a incerteza e tudo mais mas nada mais é que é necessário que essa produção para fazer convergir os preços aos custos de modo que você está suprindo as necessidades dos consumidores certo de modo que o mercado em média avalie tanto na parte de demanda por fatores de produção quanto pelo produto final de uma maneira que tende a ser igual e isso é o processo de coordenação dos mercados pela função empresarial certo que também pode ter prejuízo se você alocar os recursos de uma maneira que é menos valorada pelos consumidores do que no mercado de fatores de produção então você estaria desperdiçando esses fatores de produção com algo que não é uma prioridade de produção naquele momento e isso é basicamente de cálculo econômico por isso que os prejuízos são tão importantes quanto os lucros para a correção alocativa dos recursos na sociedade até mesmo para a questão qualitativa de produção certo estão produzidos dados de coisa nos quais os preços correspondem aos custos etc o que poderia ser gerado através do controle deliberado somente por alguém que detivesse o conhecimento combinado de todos esses indivíduos o que é realmente muito difícil na vida real a experiência nos mostra que algo desse tipo acontece dado que a observação empírica de que os preços de fato tendem a corresponder aos custos foi o início de nossa ciência entretanto em nossa análise ao invés de demonstrar quais conjuntos de informação as diferentes pessoas devem ter para produzir esse resultado efetivamente caímos de volta no pressuposto de que todos conhecem tudo e assim evitamos qualquer solução real para o problema por isso que por exemplo o modelo de equilíbrio geral ele não serve para resolver o problema do cálculo econômico no socialismo exatamente porque ele parte do pressuposto de que esse problema já foi resolvido e de que o conhecimento é perfeito entende? é isso que o Oscar Lange por exemplo não entendeu e por isso que a gente fala que ele não entendeu a natureza do problema do cálculo econômico exatamente pela complexidade desse conhecimento e é um conhecimento que não é dado como esses modelos pressupõem entendeu? pressupõem certo? antes de tudo e também no caso do socialismo clássico a alocação racional também seria impossível sem você ter essa expressão intertemporal do valor dos bens em termos de prioridade de produção jogados dentro do mercado de fatores de produção que é determinado por essas expectativas dos produtores em relação aos bens de consumo futuros que serão mais demandados e em que proporção eles serão mais demandados entendeu? com o capital nas mãos do setor público ou nas mãos da classe proletária enfim você não teria a expressão nessa competição de mercado dessa escassez relativa dos fatores do quão mais avaliadas são as prioridades de produção quais são as reais prioridades de produção para as pessoas você poderia ter até algumas cifras no mercado de bens de consumo com cupons por exemplo mas você não teria isso sendo expresso projetado nos fatores de produção pela competição por esses fatores de produção entende? isso leva a um consumo de capital exatamente porque você também não tem o ônus da depreciação do capital como você teria por exemplo na iniciativa privada então você tem uma super utilização do capital devido ao problema dos comuns o problema das tragédias do comum porque o capital em si ele seria um recurso comum e a tendência dos recursos comuns justamente é a super utilização quando você não tem o ônus da propriedade daquilo mas você só tem o bônus da utilização entendeu? enfim depois a gente pode abordar isso em algumas parafraseando uma teoria do socialismo e do capitalismo antes contudo de poder avançar para considerar essa divisão do conhecimento entre as pessoas diferentes é necessário ser mais específico a respeito do tipo de conhecimento que é relevante nessa conexão tornou-se usual entre economistas enfatizar somente a necessidade do conhecimento dos preços aparentemente porque como uma consequência das confusões entre os dados objetivos e subjetivos isso é muito comum na teoria convencional o conhecimento completo dos fatos objetivos era dado como certo que é essa convergência porque se eles são a mesma coisa obviamente eles convergem já que estão em relação de identidade então vamos lá então esse problema ele já é eliminado por definição em tempos recentes mesmo já é desconsiderado por definição em tempos recentes mesmo o conhecimento dos preços correntes tem sido tão considerado como dado que a única conexão na qual a questão do conhecimento tem sido considerada como problemática é a antecipação dos preços futuros contudo conforme já indiquei no começo desse ensaio expectativas de preço e mesmo conhecimento dos preços correntes são apenas uma parte muito pequena do problema do conhecimento tal como o entendo o aspecto mais amplo do problema do conhecimento com o qual preocupo-me é o conhecimento do fato básico a respeito de como as diferentes mercadorias podem ser obtidas e utilizadas e sob as quais as condições são realmente obtidas e utilizadas isto é a questão geral de por que os dados subjetivos das diferentes pessoas correspondem às fatos objetivos antes da gente continuar tem uma nota de rodapé aqui nota de rodapé 18 na parte das mercadorias serem obtidas e utilizadas abre a nota de rodapé conhecimento nesse sentido é mais do que costuma descrever-se como habilidade e a divisão do conhecimento sobre a qual estamos falando refere-se a mais do que se entende por divisão do trabalho para colocar brevemente a habilidade entre aspas refere-se somente ao conhecimento que uma pessoa utiliza em seu ofício seria o conhecimento técnico enquanto há outro conhecimento a respeito do qual devemos saber alguma coisa para sermos capazes de dizer qualquer coisa que seja sobre os processos na sociedade é o conhecimento das possibilidades alternativas de ação das quais essa pessoa não faz uso direto pode ser acrescentado que o conhecimento no sentido no qual o termo é empregado aqui é idêntico a previsão somente no sentido em que todo conhecimento é capacidade de prever isso daqui também tem uma questão importante que é por exemplo o conhecimento técnico não é conhecimento ensinado nas escolas de formação acadêmica e existe uma confusão muito grande até mesmo na teoria do Robert Solo do capital humano nesse sentido de achar que é a educação que vai fornecer esse conhecimento técnico enquanto o treinamento técnico e a educação formal não tem nada a ver uma coisa com a outra salvos alguns paralelos em ciência natural que podem ter paralelos com engenharia na parte química também mas de modo geral não é esse o caso da educação formal nosso problema do conhecimento aqui é exatamente a existência dessa correspondência que em grande parte da análise do equilíbrio atual é simplesmente assumida como algo que existe mas que precisamos explicar se desejamos mostrar porque as proposições as quais são necessariamente verdadeiras sobre a atitude de uma pessoa para com as coisas que acredita que tem certas propriedades deveriam ser também verdadeiras sobre as ações da sociedade com respeito às coisas que ou tem essas propriedades ou sobre as quais por alguma razão que devemos explicar os membros da sociedade normalmente acreditam que as tem isso daqui é interessante porque essas coisas por exemplo e as propriedades dessas coisas seria o conhecimento do nexo causal para atendimento da necessidade que o Menger cita em princípios de economia para determinação de se algo é um bem econômico ou não você precisa que a gente acredite tenha a suposição subjetiva de que aquele recurso possui o nexo causal entre causa e efeito entre causa do seu emprego e o atendimento da necessidade como efeito além da própria existência do nexo causal objetivo isso por exemplo entra no que eu falo da teoria da utilidade marginal ela não ser inteiramente subjetiva mas antinômica porque ela tem o nexo causal objetivo a escassez expressa na disponibilidade limitada do bem como um fato objetivo e o fim ser determinado subjetivamente e o reconhecimento desse nexo causal ser conhecido subjetivamente e de maneira falível cujo emprego vai confirmar ou falsear essa expectativa subjetiva então por isso que existe uma relação antinômica na utilidade marginal e não inteiramente subjetiva até mesmo que essa disponibilidade objetiva se relaciona com a urgência subjetiva do fim porque quanto mais disponível ele está menos urgente subjetivamente é aquele fim porque unidades anteriores já estavam suprindo o fim mais valorizado e as próximas unidades daquele bem entenda a unidade pela quantidade mínima daquele bem que atende aquela determinada necessidade irão atender necessidades menos úteis fins menos úteis objetivos menos úteis desejos menos valorizados digamos assim então existe essa relação antinômica na utilidade aí tem aqui a nota de Aldapé que todas as proposições da teoria econômica refiram-se a coisas que são definidas em termos das atitudes humanas com respeito a elas isto é que o açúcar entre aspas sobre a qual a teoria econômica pode falar ocasionalmente seja definido não por suas qualidades objetivas mas sim pelo fato de que as pessoas acreditam que servirá algumas de suas necessidades aqui é a relação que eu estava falando não pelo valor de uso objetivo mas pelo nexo causal entre o nexo causal identificado e essa seria a utilidade subjetiva é de certo modo a origem de toda sorte de dificuldades e confusões exatamente particularmente em relação ao problema da verificação é também claramente a respeito a este respeito que o contraste entre a ciência social interpretativa e a abordagem behaviorista torna-se tão evidente não estou certo de que os behavioristas nas ciências sociais estejam completamente cientes quanto da abordagem tradicional teriam que abandonar se quisessem ser consistentes ou de se desejariam consistentemente aderir a ela caso estivessem cientes disso isso por exemplo implicaria que as proposições da teoria da moeda teriam que se referir exclusivamente a digamos discos de metal que possuem uma certa estampa ou algum objeto ou grupo de objetos definido fisicamente de forma similar aqui o Hayek já deu uma porrada nos behavioristas relacionado que eu já falei anteriormente mas para voltarmos ao problema específico que venho discutindo sobre a quantidade de conhecimento que os indivíduos diferentes devem deter para que o equilíbrio possa prevalecer ou conhecimento relevante que precisam deter chegaremos mais perto de uma resposta se recordarmos como pode ser compreensível ou que o equilíbrio não existia ou que está sendo perturbado é legal como essa relação da hermenêutica como uma rejeição ao behaviorismo econômico é importante exatamente pela desconsideração da subjetividade por parte deste behaviorismo econômico vimos que as conexões de equilíbrio serão interrompidas se qualquer pessoa modificar seus planos seja porque seus gostos mudaram o que não nos preocupa aqui ou porque passou a conhecer novos fatos porém há evidentemente duas maneiras diferentes por meio das quais pode aprender sobre novos fatos e que levam a mudar seus planos as quais para nossos propósitos apresentam significados totalmente diferentes pode aprender sobre os novos fatos como se fosse por acidente isto é de uma maneira que não é consequência necessária da sua tentativa de executar o plano original ou pode ser inevitável que no transcurso de sua tentativa tenha descoberto os fatos que são diferentes do que esperavam é óbvio que para que possa continuar de acordo com o plano seu conhecimento precisa ser correto somente a respeito dos pontos sobre os quais será necessariamente confirmado ou corrigido no transcurso da execução do plano isso daqui é muito importante a correção dos planos no acúmulo de experiências ao longo da execução do plano porém essa pessoa pode não ter nenhum conhecimento das coisas que se tivesse certamente afetaria seu plano ou seja também existe a possibilidade do contrário dela não ter nenhum conhecimento das coisas relevantes que poderia afetar seu plano a conclusão portanto que devemos tirar é que o conhecimento relevante que a pessoa deve deter para que o equilíbrio possa prevalecer é o conhecimento que é obrigado a adquirir levando em conta a posição na qual encontra-se originalmente e os planos que então formula certamente não é todo conhecimento que caso o adquilisse por acidente lhe seria útil e levaria a modificar seu plano como ele falou já que pode adquirir conhecimento completamente irrelevante podemos portanto ter muito bem uma posição de equilíbrio somente porque algumas pessoas não tem chance de aprender sobre fatos que se conhecessem teriam feito com o fato de que alterassem seus planos ou em outras palavras é possível que o equilíbrio seja atingido somente com respeito ao conhecimento que uma pessoa é obrigada a adquirir no transcurso de sua tentativa de realizar o seu plano original enquanto uma tal posição representa em certo sentido uma posição de equilíbrio está claro que não é equilíbrio no sentido especial no qual é considerado como um tipo de posição ótima de pareto para que os resultados da combinação de fragmentos de conhecimento sejam compatíveis aos resultados da direção por um ditador onisciente aparentemente mais condições devem ser introduzidas e claro se o ditador fosse onisciente ainda teria o problema de public choice de que existiria um risco moral do ditador então existe esse problema da cosmovisão irrestrita de acreditar que esse ditador ele seria tão onisciente quanto benevolente dar os atributos de deus à condição humana nota de rodapé essas condições são geralmente descritas como ausência de atritos em um artigo publicado recentemente Frank Knight observa corretamente que erro é o significado usual de atrito nas discussões econômicas aí ver Frank Knight Quantity of Capital and the Rate of Interests na revista Journal of Political Economy volume 44 número 5 aí está aqui na citação certinho embora possa ser possível definir a quantidade de conhecimento que os indivíduos deveriam ter para o seu resultado possa ser atingido não que o seu resultado possa ser atingido não tenho conhecimento a respeito de alguma tentativa real nessa direção uma condição seria provavelmente que cada um dos usos alternativos de qualquer tipo de recurso seja conhecido pelo proprietário de algum desses recursos que realmente são utilizados para outro propósito e que dessa maneira todos os diferentes usos desse recurso estejam conectados seja direta ou indiretamente essa seria uma condição porém abre citação abre nota de rodapé essa seria uma condição porém provavelmente ainda não uma condição suficiente para segurar que em um dado estado da demanda a produtividade marginal dos diferentes fatores de produção em seus diferentes usos deveria ser equalizado e que neste sentido um equilíbrio entre a produção deveria surgir por exemplo o equilíbrio de longo prazo entre a produtividade marginal do capital e do trabalho que não seja necessário como poderemos pensar que toda a utilização alternativa possível de qualquer tipo de recursos deva ser reconhecida por pelo menos um entre os proprietários de cada grupo de tais recursos que são utilizados para um propósito particular deve-se ao fato de que as alternativas conhecidas pelos proprietários dos recursos em uma utilização particular refletem-se nos preços desses recursos desta maneira exatamente porque depende das expectativas sobre essa produtividade caracterizada pelo conhecimento falível dos produtores que detêm esses recursos desta maneira poderia haver uma distribuição suficiente do conhecimento para os alternativos M, N, O até Y, Z de uma mercadoria se A que utiliza a quantidade desses recursos que estão à sua posse para M conhece a respeito de N e B e utiliza os seus para N conhece M enquanto C que utiliza os seus para O conhece os de N e por aí e aí por diante esse A, B, C são os indivíduos e esses recursos M, N e O são os alternativos até chegarmos a L que utiliza os seus para Z mas conhece somente a respeito de Y para mim não é claro em que medida para além disso uma distribuição particular do conhecimento de diferentes proporções seja necessária e na qual fatores diferentes possam ser combinados para a produção da mercadoria de qualquer um para o equilíbrio completo serão exigidos pressupostos adicionais a respeito do conhecimento que os consumidores possuem sobre a utilidade das mercadorias para a satisfação dos desejos então para o equilíbrio completo não basta apenas o conhecimento das alternativas por parte dos produtores mas dos consumidores em relação à aplicação final dos fatores de produção e aqui ele estaria falando especialmente do conhecimento dos produtores tanto em relação aos fatores de produção que eles efetivamente utilizam quanto em relação às pessoas nos estágios anteriores da cadeia eles não conseguem traçar completamente até os fatores originários mas só em relação aos fornecedores mais próximos contudo menciono essa condição somente como um exemplo de como poderá na maior parte dos casos ser suficiente que em cada campo exista uma certa margem de pessoas que tenham entre si todo conhecimento relevante elaborar isto ainda mais seria uma tarefa incessante e interessante e muito importante porém seria uma tarefa que excederia os limites deste artigo embora minhas colocações sobre este ponto tenham assumido na maior parte a forma de uma crítica não desejo parecer inadequadamente desanimado a respeito do que já conseguimos realizar mesmo que tenhamos saltado por cima de um ponto essencial em nosso argumento ainda acredito que pelo que está implícito em seu raciocínio a economia chegou mais perto de qualquer outra ciência social de uma resposta para a questão central de todas as ciências sociais como é possível que a combinação de fragmentos de conhecimento existentes nas diferentes mentes possa produzir resultados que para serem provocados de forma deliberada exigiriam conhecimento da parte da mente dirigente que nenhum indivíduo humano pode ter mostra que mostrar que neste sentido as ações espontâneas dos indivíduos irão sob condições que podemos definir produzir uma distribuição de recursos que pode ser entendida como se estivesse seguindo um único plano embora ninguém o tenha planejado e essa é a questão de ordem espontânea porque ela é um fenômeno intermediário ninguém planejou em completude mas todos com a sua parte fragmentária de conhecimento baseado no acúmulo de experiências e aí que surge essa ordem que não é nem um produto deliberado de uma mente única que seria impossível para a mente humana mas um resultado evolutivo de conciliação de interesses e as instituições que surgem nesse processo evolutivo não como projeto deliberado nem como puro acidente mas como um fenômeno intermediário parece-me de fato uma resposta ao problema que tem sido metaforicamente descrito algumas vezes como um problema da mente social que é algo que não tem substância própria é só uma figura de linguagem como ele disse aqui metaforicamente e o Hayek metaforicamente o Hayek não o Smith usa metaforicamente essa ideia de mão invisível que não é de novo uma explicação teológica a menos que você caia na guilhotina de Mises que o Mises fala no caos planejado que aquilo é uma figura de linguagem e que qualquer tentativa de tomar aquilo por literal é uma tolice e que foi tomada principalmente pelos críticos e sim uma uma ferramenta de compreensão uma figura de linguagem porém não devemos nos surpreender com que tais afirmações tenham sido geralmente rejeitadas dado que não as baseamos nos fundamentos corretos ainda há mais um ponto nessa conexão que desejo mencionar trata-se de que se a tendência para o equilíbrio a qual com embasamento empírico temos razões para acreditar que existe por somente uma direção a um equilíbrio relativo ao conhecimento que as pessoas adquirem no transcurso de sua atividade econômica e se qualquer outra mudança no conhecimento deve ser considerada como uma mudança nos dados no sentido usual do termo o qual fica de fora da esfera da análise do equilíbrio isso significa que a análise do equilíbrio realmente não nos pode dizer nada acerca do significado de tais mudanças no conhecimento e também estaria longe de poder explicar o fato de que a pura análise parece ter extraordinariamente tão pouco a dizer sobre as instituições tal como a imprensa cujo propósito é comunicar conhecimento isto poderia mesmo explicar porque a preocupação com a análise pura cria em tanta frequência uma cegueira peculiar com respeito ao papel desempenhado na vida real por instituições tal como a propaganda o Kiesner trata disso sobre a literatura espantalhar a questão da propaganda como uma ferramenta de transmissão de conhecimento no livro competição e atividade empresarial capítulo 10 observações finais cara é impressionante como essa questão do conhecimento fragmentado ela conversa diretamente com a fundamentação apodítica do Mário na filosofia da crise com o conhecimento crítico mas crítico não no sentido de fazer críticas crítico no sentido de crise no sentido grego de separação porque ele mostra que a realidade limitada os entes limitados eles tem uma natureza na qual existe uma separação pela própria concepção física da realidade sensível do mesmo modo que o conhecimento humano ele estuda as coisas numa separação do todo que é interligado que os fenômenos físicos químicos e biológicos todos eles existem na realidade de maneira que eles convivem entre si mas a gente tem um conhecimento que a nossa mente só consegue entender de forma separada crítica e isso se relaciona diretamente com a fragmentação do conhecimento em Hayek exatamente porque a nossa mente ela funciona com obtenção de conhecimento fragmentado a gente consegue fazer as relações depois mas a nossa mente é limitada exatamente porque existe um custo de oportunidade em tempo de se aprofundar em um determinado aspecto que elimina a possibilidade de se aprofundar no outro aspecto conforme a gente gasta mais tempo o nosso próprio cérebro ele acaba a nossa memória de longo prazo acaba deletando aquilo que a gente não tem mais utilidade exatamente pela limitação do cérebro humano e isso é genial porque fundamenta tanto em neurologia quanto na filosofia da crise o que o Hayek está falando aqui e o Hayek ele estudou neurociência ele tem até um livro sobre isso no sensory order que ele tem aquela visão de que as ordens da sinapse por exemplo poderiam determinar os pensamentos mas isso daí é um pouco complicado porque você está estudando como causa a manifestação existe um problema metafísico nisso mas de maneira geral o que ele está falando aqui conversa com várias outras pesquisas tanto do campo da filosofia quanto da da neurociência propriamente dita então isso que o Hayek está falando aqui essa visão de mundo restrita dele tem uma fundamentação muito forte na realidade entende e esse é o problema que eu vejo dessa galera que tem essa cosmovisão irrestrita mas enfim vamos aqui observações finais que são o que uma duas três páginas nem três páginas direitos vamos lá observações finais com tais observações bastante desordenadas sobre tópicos que mereceriam um exame muito mais cuidadoso devo concluir minha visão geral sobre esses problemas há somente uma ou mais uma ou duas observações que desejo acrescentar uma é que ao enfatizar na natureza das proposições empíricas que devemos utilizar para que o aparato formal da análise de equilíbrio possa servir para explicar o mundo real e ao acentuar que as proposições a respeito de como as pessoas aprendem que são relevantes a esse respeito são de natureza fundamentalmente diferente daquela que existe na análise formal isso daí é uma crítica brutal porque ele está mostrando a insuficiência da análise formal para a descrição conceitual do significado que é também o que eu já falei já citei que aparece no próprio livro do no próprio livro de lógica do Mortari que ele fala que essa questão de significado ela é perdida através da formalização mesmo dentro do cálculo proposicional da lógica clássica então por isso existe o escopo de aplicabilidade da formalização que se você estender isso daí para além do escopo em que ele realmente se aplica não entendendo a função que ele desempenha você entra no cientificismo e você não consegue explicar aquilo que você quer explicar você fica batendo a cabeça na parede não tenho a intenção de sugerir que abre-se aqui agora um amplo campo para pesquisa empírica tenho sérias dúvidas sobre se uma investigação seria capaz de ensinar-nos algo de novo ponto importante é mais propriamente que devemos estar conscientes sobre quais são as questões das quais de fato depende da aplicabilidade do nosso argumento para o mundo real ou para dizer o mesmo em algumas palavras em qual ponto nosso argumento sendo aplicado aos fenômenos do mundo real torna-se sujeito a verificação o segundo ponto é que obviamente não desejo digerir que os tipos de problema que venho discutindo eram estranhos aos argumentos dos economistas das gerações anteriores a única objeção que pode ser feita contra eles é que eles têm misturado de tal maneira os dois tipos de proposições as a priori as empíricas que todo economista realista utiliza constantemente isso que é com frequência totalmente impossível verificar que tipo de validade reivindicaram para alguma afirmação particular trabalhos mais recentes têm estado livres desses problemas porém somente ao preço de tornar mais e mais obscuro que tipo de relevância seus argumentos apresentam para os fenômenos no mundo real tudo que tentei fazer foi encontrar o caminho de volta para o significado do senso comum de nossa análise o qual temo estamos propensos a perder de vista a medida em que nossa análise torna-se mais elaborada o leitor pode ter a mesma sensação que a maior parte de minhas colocações são um lugar comum mas de tempos em tempos é provavelmente necessário distanciar-se das tecnicalidades do argumento e perguntar ingenuamente a respeito do que se trata no fim das contas se tiver conseguindo mostrar não somente que em alguns aspectos a resposta para essa questão não é óbvia porém também que ocasionalmente nem mesmo sabemos muito bem qual é então obtive sucesso em meu propósito cara um livro um artigo cara 79 páginas contendo nota tudo mais se a gente tirar aqui o prefácio vai a gente entrar só no artigo mesmo certo do capítulo 1 até o finalzinho aqui 25 até 79 vai colocar 80 e aí depois eu deduzo um 80 e mete um 26 aqui 80 26 4 30 para 80 5 54 páginas livre minúsculo nessa porrada num pequeno livretinho de teoria econômica cara olha o pano para manga que já deu de discussão e isso que é a segunda vez que eu estou lendo esse livretinho e eu já tive muitos outros insights que eu não tive da última vez exatamente porque assim nunca é o mesmo livro né porque o leitor já não é mais o mesmo da primeira vez que ele leu o livro entende e nós terminamos o primeiro livro vou colocar aqui mais uma pausa para quem quiser me acompanhar nessa pausa tá e aí provavelmente o pretensão do conhecimento cara ele é bem menor vai tem aqui ó 49 páginas contando o prefácio contando tudo ele é bem menor praticamente a metade né do tamanho do outro livro eu devo ler numa paulada só tá eu vou ver até se eu faço uma outra um outro fundinho aqui mais bonito então vai lá tire sua pausa faça seu coffee break e aí você dá play no vídeo de novo ou eu coloco isso numa playlist sei lá beleza forte abraço e até daqui a pouco um dois três e plau bem vindos de volta a todos aqueles que tomaram um cafezinho gostoso deram aquela relaxada e agora a gente vai começar né o segundo artigo dessa dobradinha aqui de hike essa dose de hike que é o pretensão do conhecimento esse artigo também é muito brabo cara é muito brabo é bom primeiro vamos ler aqui o resumo no verso do livro na contracapo que foi escrito pelo Bira né tá aqui a pretensão do conhecimento F.A. Hayek a leitura deste pequeno livro que enfecha os dois pronunciamentos de F.A. Hayek ao receber o prêmio Nobel de Economia em 1974 é imperativa para todos que se interessam não só pela economia mas por todo o universo das ciências sociais a pretensão do conhecimento é uma versão popular de seu famoso artigo acadêmico The Use of Knowledge in Society o uso do conhecimento da sociedade então se isso daqui seria tipo pro The Use of Knowledge in Society o mesmo que o convite à filosofia é pro filosofia-cosmovisão apesar deste ter surgido depois daquilo publicado em setembro de 1945 no periódico American Economic Review um dos textos mais importantes já escrito por um cientista social nos dois discursos Hayek transmite três lições importantíssimas a da superioridade da economia só um momentinho aqui então eu não tô com o The Ultimate Foundation of Economic Science eu ia ler um trecho que Mises fala sobre o economista tem que ser um pouco polímata bom vou deixar pra outra oportunidade que eu não vou pra sala só pra pegar isso no meio do vídeo nos dois discursos Hayek transmite três lições importantíssimas a da superioridade da economia de mercado a da insuficiência e dispersão do conhecimento em ciências sociais e por último da necessidade de uma postura permanente de humildade quanto ao nosso próprio conhecimento essa questão da superioridade da economia de mercado é mais uma conclusão do que premissa é sempre importante a gente entender que a gente não tá tentando a gente tá realmente tentando entender o fenômeno e não propriamente dito defender uma agenda a defesa de uma agenda vai ser conclusão das considerações que a gente faz sobre objetos de estudo caso contrário a gente entra numa petição de princípio isso daí é perigoso porque a gente vai tá fazendo just as críticas que geralmente são injustas à economia que tem essas conclusões aí de livre mercado o Bira é professor da faculdade de ciências econômicas FCE da universidade do estado do rio de janeiro o ERG diretor acadêmico do IMB certo bom vocês conhecem o Bira eu gosto muito dele como professor como economista eu acho que ele enveredou por um caminho assim na política que não é tão austríaco em alguns sentidos mas eu não deixo de respeitar e admirar o professor certo laureado com prêmio Nobel de economia em 1974 o Hayek foi mais que um grande economista foi um dos mais importantes discípulos de Ludwig von Mises era doutor em direito porque antigamente na Áustria você pra estudar economia não tinha uma faculdade dedicada tinha que ser no direito e em ciência política uma em 21 e outra em 23 pela universidade de Viena onde também estudou filosofia psicologia e economia sua perspectiva multidisciplinar da ciência econômica lembrando que Mises também tem essa perspectiva da filosofia política da história e da antropologia jurídica contribuiu para que seja considerado maior intelectual do século XX pretensão do conhecimento é a prova de como toda sua bagagem intelectual permite uma visão transversal da análise de conhecimento individual como objeto de estudo da sociedade ao mesmo tempo em que critica o conhecimento perfeito estático tão utilizado pelos modelos da teoria econômica convencional e aí aqui quem escreveu essa linguetinha aqui foi o Paranaíba está aqui professor do Instituto Federal de Goiás EFG editor-chefe da revista Mises revista interdisciplinar de filosofia direito e economia e na outra lingueta está aqui a mesma acho que é a mesma como é que fala mesma lingueta que tinha antes vou ler só por desencargo que vai que a gente deixa eu passar alguma coisa nasceu em 8 de maio de 1899 em Viena na Áustria criadou-se pela Universidade de Viena por onde também obteve os doutorados em Direitos e Ciência Política lecionou na LSE na Universidade de Chicago e na Universidade Freiburg foi laureado em 1977 com o Nobel de Economia e é autor de centenas de artigos acadêmicos e mais de 20 livros dentre os quais se destacam o PTC a Teoria Pura do Capital Caminho da Servidão é a mesma coisa basicamente tem o prefácio do Rothbard e a tradução é do Leandro Roque saudoso Leandro Roque muito bem então vai começar com uma nota edição brasileira do Catarino novamente prefácio do Hayek no Prêmio Nobel do Rothbard o primeiro ensaio que é o discurso no banquete de gala e o segundo ensaio que é propriamente esse daqui pretensão do conhecimento e aí depois a página 51 já o índice remissível então não vai ter muito que a gente se estender aqui né nota edição brasileira o presente volume reúne a versão escrita das duas falas de Friedrich August von Hayek na ocasião da entrega do Prêmio Nobel de Economia em 1974 a primeira foi ministrada no banquete de gala em 10 de setembro de 1974 a segunda é o discurso do economista na cerimônia que recebeu o prêmio em 11 de dezembro de 1974 um dia depois em língua portuguesa os dois textos foram lançados originalmente em 2014 na sessão especial em homenagem aos 40 anos do Prêmio Nobel de F. Hayek publicada na edição 4 do periódico acadêmico Mises que é a revista multidisciplinar que a gente falou número 2 volume 2 julho e dezembro de 2014 porque é semestral é quarterly journal editada pelo Instituto Ludwig Mondes Brasil e o IMB o ensaio de Murray Rothbard publicado neste prefácio deste volume como prefácio deste volume foi lançado originalmente em português mas na mesma edição do periódico acadêmico em nome da equipe da LVM expressamos aqui a nossa imensa gratidão ao professor Ubiratan Jordiolio diretor acadêmico do IMB e ao professor Ardeano Paranaíbe editor da revista Mises que gentilmente autorizaram a reimpressão dos três ensaios no presente volume prefácio Hayek o Prêmio Nobel Concessão em 1974 por Murray Rothbard Concessão em 1974 o Prêmio Nobel em Ciências Econômicas ao grande economista austríaco do livre mercado Friedrich August von Hayek surge como uma agradável surpresa para seus admiradores nos Estados Unidos e em todo o mundo isso porque desde a morte de seu distinto mestre Ludwig von Mises Hayek foi aos 75 anos de idade considerado o mais eminente economista liberal e um dos mais importantes defensores de uma sociedade livre o presente artigo foi publicado originalmente como Murray Rothbard The Nobel Prize The Libertarian Forum volume 6 número 10 outubro de 1974 traduzido do original em inglês para português por Gabriel Moreira O Prêmio Nobel veio com uma surpresa por dois motivos não apenas porque todos os prêmios Nobel anteriores em economia tinham ido para progressistas à esquerda e opositores do livre mercado mas também porque eles foram uniformemente concedidos para economistas que tem transformado a disciplina em uma suposta ciência entre aspas preenchida com jargão matemático e modelos entre aspas irrealistas que são então utilizados para criticar o sistema de livre empreendedorismo e tentar planejar a economia através de um governo central F. Hayek não é apenas o maior economista do livre mercado ele também tem liderado ataques aos modelos matemáticos como norma e as pretensões de planejamento dos supostos cientistas entre aspas além de integrar a economia como uma filosofia social libertária mais ampla ambos os conceitos tem sido até o momento um anátema para a organização do Nobel todos nós podemos especular sobre as motivações que levaram o comitê do Nobel a prestar esse bem-vindo embora atrasado tributo a F. Hayek talvez um dos motivos seja evidente ruptura dos ortodoxos entre aspas macroeconomistas keynesianos o que leva até mesmo os economistas mais conservadores a pelo menos considerar teorias e soluções alternativas nem tanto talvez outra razão tenha sido o desejo de conceder o prêmio Nobel a um opositor do notório esquerdista socialista doutor Gunnar Middall que foi colareado com Hayek né dessa forma a concessão do Nobel a Hayek forma a necessidade de promover uma política de equilíbrio entre aspas assim cedendo os prêmios a esses dois polos opostos a Academia Real de Ciências da Suécia citam Hayek que Myrdal abre citação por seu trabalho pioneiro na teoria da moeda e da frustração econômica e pela análise também pioneira da interdependência dos fenômenos econômicos sociais e institucionais fecha a citação então basicamente está falando que o que rendeu o Nobel para o Hayek foi justamente o trabalho sobre o ciclo econômico de qualquer maneira independente das motivações do comitê do Nobel nós só podemos saudar o merecido tributo as imponentes contribuições e realizações de F. Hayek a primeira monumental contribuição de Hayek a economia foi o desenvolvimento da teoria austríaca dos ciclos econômicos a DAS nada mais é que uma aplicação de múltiplas outras teorias da escola austríaca teoria austríaca da moeda teoria austríaca do processo de mercado teoria austríaca do capital que são as principais envolvidas nessa questão com base no esquema pioneiro de Ludwig von Mises surgida no final dos anos 20 e levando em consideração que Mises e Hayek estavam entre os poucos economistas do mundo que previram a depressão de 1929 dois grandes trabalhos de Hayek sobre o ciclo econômico foram publicados em inglês como Monetary Theory and the Trade Cycle teoria monetária e ciclo econômico aí tem aqui a citação referenciando o mesmo artigo beleza em 1933 e o mais técnico Prices and Production que é um livro que é já um livro de teoria econômica que não se restringe a isso em 1931 é um dos livros mais importantes do Hayek junto com o Individualism and Economic Order em termos de teoria econômica durante o início da década de 30 quando Hayek deixou a Áustria para lecionar na London School of Economics LSE a taxe dele de Mises começou a ser amplamente adotada na Inglaterra e até mesmo nos Estados Unidos devido a Grande Depressão infelizmente essa teoria não foi colocada essa teoria foi colocada de lado no auge da Revolução Keynesiana de 36 e aqui está referenciando a teoria geral do Keynes em língua portuguesa pode ser encontrada como a teoria geral do emprego júri da moeda certo sem sequer ser considerada e muito menos refutada pelo estatismo de John Maynard Keynes e seus discípulos e aqui alguns vão dizer os ortodoxos vão falar não, ele não é estatista só defende política anticicleta deu para entender o que o Rothbard quis dizer não sejam chatos amigos ortodoxos agora que o keynesianismo está desmononando teórica e empiricamente o mundo da economia deve estar seriamente preparado para considerar novamente a teoria austríaca pela primeira vez em 40 anos resumidamente a importância da taxa de Hayek se dá porque é colocado nos ombros do governo e do sistema bancário por ele ter controlado a culpa pelo ciclo de expansão e recessão e pela primeira vez desde os economistas clássicos do século XIX absolvendo completamente a economia de livre iniciativa quando o governo e seu banco central encorajam a expansão de crédito bancário se não apenas causa inflação nos preços mas também provoca crescentes maus investimentos especialmente em bens de capital e sob produção de bens de consumo portanto o boom inflacionário induzido pelo governo não só prejudica os consumidores aumentam os preços e o custo de vida mas também distorce a produção e cria investimentos inviáveis então a subprodução de bens de consumo seria a subprodução de bens de consumo no curto prazo você aumenta a produção para o longo prazo você tem que ter demanda efetiva para isso porque os recursos disponíveis pela poupança real não são suficientes para a finalização dos projetos o governo é então confrontado repetidamente por isso que aqui distorce a produção e cria investimentos inviáveis o governo é então confrontado repetidamente com duas escolhas básicas ou se freia a inflação de crédito monetário bancário que necessariamente levará a uma recessão que servirá para liquidar os maus investimentos e se retornar a uma estrutura genuína de mercado de investimento e produção ou se continua inflando até que uma inflação galopante destrua totalmente a moeda e provoca um caos social e econômico que seria por exemplo uma economia indexada que o Brasil já passou o Rothbard quando ele fala inflação ele não está falando do aumento de uma média ponderada de preços ele está falando inflação no sentido de aumento da oferta monetária que é o mesmo do Mises eu já discuti as várias concepções de inflação talvez até nesses últimos vídeos aí falando sobre que eu estava falando da variação que a inflação em todas as definições ela é uma variação eu não lembro qual vídeo eu falei isso recentemente mas provavelmente de teoria monetária eu também abordei isso daí eu acho que era do debate entre a Renata e o Elias Jabor porque eles eu abordei exatamente a discussão deles sobre isso é isso aí a relevância da teoria de Hayek para os nossos dias deve ser notoriamente óbvia pois mostra como qualquer indício de recessão faz com que os governos entrem em pânico e liguem as torneiras inflacionárias mais uma vez o ponto é que dado qualquer boom inflacionário uma recessão é dolorosa mas necessária no sentido de desenvolver a economia a um estado de equilíbrio uma tendência a reequilibrar a poupança real com os investimentos reais e uma coisa interessante disso daqui dessa questão da recessão ser dolorosa que nem o Hayek usa a figura de linguagem não tem como você escolher entre comer demais e ter indigestão uma hora ou outra você vai ter indigestão não tem como você escapar disso que seria a recessão e a quebradeira de empresas que realizaram mal investimento nada mais é do que o reajuste a realidade dos recursos disponíveis se não tem recursos disponíveis na economia real para aquela empresa se manter no mercado então ela não deveria estar aberta mesmo entende? é duro falar isso porque a gente está falando de inflação de gente que coloca comida na mesa só que a cagada foi feita lá atrás e o remédio nada mais é do que reajustar isso daí aumentar a poupança para consistentemente gerar emprego para essa galera e não através de investimentos artificiais insustentáveis se eles são insustentáveis eles tem que obviamente serem reajustados a prescrição política que flui da teoria hayekiana é evidentemente diametralmente oposta ao kinesianismo interrompa o boom inflacionário artificial e permita que a recessão prossiga mais rápido possível com seu trabalho de reajustamento só olhar a crise de 21 o adiamento e as tentativas do governo de interromper ou interferir no processo de recessão só intensifica a agonia e leva nossa atual turbulência a uma inflação futura combinada com um grande processo de depressão análise de Mrs. Hayek não é apenas uma teoria convincente sobre o ciclo econômico é a única resposta abrangente da parte do livre-mercado para o pântano keynesiano de planejamento de governo que estamos sofrendo hoje mas F. Hayek não parou com essa contribuição monumental à economia na década de 1940 ele ampliou sua abordagem a toda uma área da economia política em seu bestseller Road to Serfton o caminho da servidão e aqui tem a referência do caminho da servidão na nota de rodapé originalmente lançado em 1944 ele desafiou o clima intelectual para o socialista e para o comunista da época mostrando como o planejamento socialista levará inevitavelmente ao totalitarismo além de apresentar exemplos de maneira como a social-democracia da república de Weimar pavimentou o caminho para Adolf Hitler Hayek também apresentou como o pior sempre chegará ao topo em uma sociedade estatista sua brilhante série de ensaios Individualism and Economic Order aí que está aqui a referência do Individualism and Economic Order demonstrou de modo pioneiro como o socialismo não consegue racionalmente fazer cálculos pois carece de um sistema de preço de livre mercado especialmente porque está unicamente preparado para transmitir as informações de cada indivíduo para todos os outros na falta de um genuíno sistema de preços o socialismo necessariamente não dispõe de tais informações cruciais mas se é está fora não existe esse verbo nessa oração está errado além disso na mesma obra Hayek brilhantemente dessecou o modelo ortodoxo e real da competição perfeita demonstrando que o mundo real da livre competição é muito superior à absurda demanda por perfeição o foda dessa introdução do Rothbard é que ele faz muitos juízos de valor eu não gostei muito dessa parte está sendo mais libertado do que economista nesse sentido não que o Rothbard não seja um exímio economista o Rothbard é um dos caras mais geniais que eu já li mas ele faz muito juízo de valor aqui nesse prefácio isso me incomoda um pouco é muito superior é muito não sei o que que aí ele já agiu aos socialistas cara é ciência livre de juízo de valor não é para ficar fazendo essas valorações sabe eu não achei legal esse tipo de postura a absurda demanda por perfeição por parte dos advogados e economistas antitrust como corolário Raik neste trabalho começou uma série devastadora de ataques ao modelo de equilíbrio geral dos economistas matemáticos mostrando quão absurdo e real tal critério foi atacar tal critério foi atacar a livre iniciativa é muito juízo de valor cara muito juízo de valor ele fala que o Raik foi contra os economistas matemáticos assim o Raik ele defendia assim para dentro do escopo de aplicabilidade até mesmo o uso de ferramentas formais mas como equações e modelos algébricos mas isso apenas como ferramenta heurística explicativa não em absoluto ele negava isso daí em 1952 Raik publicou seu magnífico Counter Revolution of Science e daí é bom mesmo que continua a ser o melhor ataque contra as pretensões daqueles que planejam controlar nossas vidas em nome da entre aspas razão e da entre aspas ciência e aqui tem referência do Counter Revolution of Science isso daqui é interessante porque ele mostra as divergências entre os objetos de estudo que requerem diferença de método e mostra um pouco também essa divergência entre a razão limitada e a razão ilimitada que os cientificistas e positivistas acreditam dois anos depois de maneira muito clara em Capitalism and the Historians Capitalismo e os Historiadores esse daqui eu não conhecia nossa é tanta referência gente de livro do Raik assim que qualquer coisa vocês me lembrem no comentário né mas eu queria colocar pelo menos o o de Individualism and Economic Order e o Prices and Production talvez o TPC também aqui o TPC eu tenho físico tá e aí colocar também link de compra não sei o que desses dois livros vai estar com certeza tá mas desses outros me lembrem gente porque não vai dar tempo de rever tudo isso na hora que eu estiver fazendo a edição colocando os três vídeos juntos tá então me perdoem se eu deixar passar tá mas posso deixar se eu acabar lembrando ou vocês me lembrarem eu coloco na descrição do vídeo então vamos lá Capitalism and the Historians Hayek contribuiu e editou uma série de ensaios que mostravam conclusivamente que a revolução industrial na Inglaterra estimulada por uma economia mais ou menos de mercado muito mais melhorou do que piorou o padrão médio de vida dos consumidores e trabalhadores em inglês assim o papel do estado foi mais um papel de arrumar o arranjo institucional teve aquelas expropriações que eu acho que realmente foram indevidas dos dos ai caramba dos trabalhadores rurais né que foi o cercamento de terras e tal não acho que aquilo tenha sido algo necessário é algo que poderia assim só destituir de privilégios legais naturalmente eles migrariam né para as cidades mas enfim isso daí é uma questão de HEG e eu devo abordar isso mais especificamente olhando várias fontes e livros para chegar numa análise um pouco mais precisa isso daí tá senão vou estar palpitando tá bom mas enfim né mais melhorou do que piorou o padrão médio de vida dos consumidores e trabalhadores ingleses dessa forma Hayek encabeçou a lista dos que quebraram um dos mitos mais difundidos pelos socialistas sobre a revolução industrial finalmente na obra Constitution of Liberty de 1960 Studies on Politics Philosophy Politics and Economics de 1967 e ué ah o primeiro é Constitutional Liberty depois é Law, Legislational Liberty cujos três volumes foram lançados em 1973 1976 e 1979 Hayek entre outras notáveis contribuições defendeu o ideal esquecido do Estado de Direito em oposição ao governo dos homens e enfatizou o único valor do livre mercado e da sociedade livre na criação e uma entre aspas ordem espontânea fecha aspas que somente pode emergir na liberdade pode emergir na liberdade como apenas uma de suas conquistas em seu grande artigo The Non-Secreture of the Dependence Effect esse livro esse livro não esse artigo é muito bom eu já li ele refutou o livro da Fluent Society de John Kenneth Galbraith cara é muito bom esse artigo sério se você tiver a oportunidade cara tem que ler o Galbraith também mas nesse The Non-Secreture of the of the Dependence Effect cara que artigo top pena que ele só tem em inglês cara esse seria um ótimo artigo pra traduzir ao apontar que nada há de errado nas pessoas aprenderem e absorverem valores e desejos de consumo em um dos outros que ele mostra que a influência ele confunde o Galbraith a influência com determinação principalmente por parte da propaganda e aí o Hayek mostra que isso daí tipo entra em conflito com uma generalidade assim das pessoas de certa forma avaliarem o grau de de influência que cada recepção externa que eles tem das influências de outras pessoas de propaganda etc vai exercer neles em seu cintilante e a propaganda também ela transmite algumas informações qualitativas do produto que podem ou não estar certas assim como qualquer conjectura que você faz acerca dos produtos do mercado e em seu cintilante ensaio do intellectuals and socialism intelectuais e socialismo de 1949 é Ferrai que estabelece uma estratégia adequada que os libertários devem seguir a importância de ter coragem de seguir os socialistas na consistência ao recursar-se a render aos ditames de curto prazo do compromisso e da conveniência só assim seremos capazes de reverter e derrotar a onda coletivista nós poderíamos continuar com muitas outras contribuições mas muito já foi dito aqui para apontar o grande alcance a erudição e a riqueza das contribuições de F.A. Hayek economia e filosofia política como seu grande mentor Ludwig Lovolmises Hayek persistiu com grande coragem em se opor ao socialismo e ao estatismo do nosso tempo mas ele não apenas firmou uma oposição inabalável às modas atuais do quinesianismo da inflação e do socialismo mas ele com nobreza cortesia e grande erudição prosseguiu com suas pesquisas para fornecer nos conceitos alternativos que devem ser uma economia e sociedade livres é cara realmente assim aqui tem a referência do intellectual and socialism mas isso reforça um pouco essa visão ideológica que os caras tem de fora de achar que não a gente só está tentando justificar a economia livre mas não é esse o propósito certo a economia livre é um resultado de um processo de raciocínio investigativo e não o raciocínio investigativo que surge para justificar isso entende aí essa postura para mim eu acho um pouco problemática nesse tipo de prefácio eu gosto do respeito que o Rothbard tem pelo Hayek coisa que o Hopper passa longe de ter se é que o Rothbard se é que o Hopper realmente nas críticas dele tem alguma alguma coerência com o que o Hayek diz nos escritos dele até porque o Hopper tem algumas coisas até mesmo que ele pega que ele coaduna com o Hayek até mesmo na questão de ordem espontânea lá no uma breve história do Robin mas ele dá umas cuspidas no Hayek cara que você fala mano isso daqui entra até em contradição com o que o Hayek escreve sabe mas enfim só mandar isso daqui para o meu pai o que eu acho que é isso bom é isso F. Hayek merece não apenas o prêmio Nobel mas todas as honras que podemos conferir mas o grande tributo que podemos prestar a Hayek e a Mises é dedicar-nos a reverter a onda estatista e seguir em frente rumo a uma sociedade livre calma eu coloco o pai mas é isso esse é o prefácio do pai Bardinho então vamos lá ensaio 1 discurso no banquete de gala vossa majestade vossa alteza real senhoras e senhores agora que foi criado o prêmio de ciências econômicas em memória de Alfred Marshall em Alfred Nobel perdão só se pode ser profundamente grato por ter sido escolhido como um de seus coagraciados e os economistas com certeza tem todos os motivos para serem gratos ao Banco da Suécia por considerarem esse tema como digno desta grande honra inclusive o Banco da Suécia fez isso não é da Fundação Nobel esse prêmio e eu acho que até a família do Nobel eles são meio com o Nobel de Economia mas eu só acho que eles são simplesmente chatos basicamente essa é a minha opinião pessoal então eu considero realmente como um Nobel de Economia não é um prêmio Nobel da Fundação Nobel mas assim é um prêmio Nobel pau no cu deles entendeu essa é a minha humilde opinião tá certo ainda assim devo confessar que se tivesse sido consultado sobre a determinação de um prêmio Nobel de Economia teria meu post categoricamente vamos ver porquê uma das razões seria o temor de que tal prêmio como acredito ser verdadeiro para as atividades de algumas das grandes fundações científicas tenderia a acentuar as oscilações do seu modismo científico e aí nesse sentido até o pessoal do prêmio Nobel original até tem um certo que de razão a comissão de seleção refutou esta apreensão de forma brilhante ao outorgar o prêmio a uma pessoa como eu cujas opiniões são tão fora de moda não posso demonstrar a mesma tranquilidade quanto a minha segunda causa de apreensão é que o prêmio Nobel confere a um indivíduo uma autoridade que em economia nenhum homem poderia concentrar verdade tal fato não é relevante em ciências naturais nesse campo a influência exercida por um indivíduo é sobretudo uma influência sobre seus pares especialistas e esses logo redimensionam se ele for além da sua competência mas alguns que nem vou citar nomes eu ia citar uma certa cientista natural da moda do youtube que refuta a pseudociência mas quando ela vai falar de outras coisas que não concernem a área da física ela acaba palpitando e militando em áreas além da sua competência mas o efeito da Ninkruger está aí mas a influência do economista que importa mais que tudo é o alcance sobre os leigos políticos jornalistas funcionários públicos e público em geral não há razão alguma pela qual um homem tenha feito uma contribuição marcante para a ciência econômica deva ser onicompetente em relação a todos os problemas da sociedade exato como a imprensa tende a tratá-lo até que no final ele próprio possa vir a ser convencido a se incrível não que demore muito para isso acontecer convence-se o indivíduo até mesmo a sentir como o dever público pronunciar-se sobre problemas aos quais pode não ter dedicado atenção especial não tenho certeza de que é desejável fortalecer a influência de alguns economistas por intermédio dessa cerimônia tradicional alvo de olhares reconhecimento de realizações já talvez de passado distante por isso estou quase inclinado a sugerir que vós exijais dos laureados um juramento de humildade uma espécie de juramento de hipócrates segundo o qual premiado em pronunciamentos públicos nunca vá além dos limites da sua competência ou pelo menos ao conferir o prêmio vós deverias lembrar ao agraciado o sábio conselho de um dos grandes homens da nossa área Alfred Marshall que escreveu e aqui está essa maravilhosa paráfrase do Hayek e a Marshall no banquete de gala nesse querido livro que eu lembrei esses dias e que me motivou a reler esses dois artigos os estudantes de ciências sociais devem temer a aprovação popular o mal os acompanha quando todos os homens os elogiam eu agradeço muito as pessoas que entram aqui no canal e me elogiam não sei o que mas isso daqui cara e eu tenho uma certa tendência soberba vocês devem evidenciar isso em alguns vídeos principalmente quando eu estou meio puto isso daí é a chama inicial eu levo esse conselho para o coração e uma coisa que é cara vocês deveriam assim todos os estudantes de ciências econômicas que acompanham esse canal e tudo mais vocês deviam cara uma figura de linguagem por favor não façam isso literalmente deviam tatuar essa frase do Marshall na testa tem até aquele meme lá que o estudante de ciências econômicas durante a graduação ele acha que ele é Deus quando ele se forma a diferença é que ele tem certeza tatuar isso na testa e para os que também são cristãos não dá para agradar ao mundo agradar aos homens e agradar a Deus você não pode ter dois senhores sigamos ensaio 2 a pretensão do conhecimento e aqui foi depois que ele já recebeu o Nobel a ocasião especial desta conferência juntamente com o principal problema prático que os economistas enfrentam hoje em dia tornaram a escolha desse tópico quase inevitável por um lado e ainda recém e ainda recente instituição do prêmio Nobel em ciências econômicas é um passo significativo no processo pelo qual na opinião do público geral foi concedida a ciência econômica um pouco de dignidade do prestígio das ciências físicas por outro lado os economistas estão hoje sendo chamados para digamos salvar o mundo livre da séria ameaça da aceleração inflacionária que foi causada devemos admitir pelas mesmas políticas que a maioria dos economistas recomendou só vendo aqui o discurso em memória de Alfred Nobel de Friedrich Auguste von Hayek por ocasião da entrega do prêmio Nobel em 11 de setembro de 1974 traduzido do original em inglês para o português pelo Leandro Roque Leandro Augusto Gomes Roque mano uma palestra de Nobel que eu queria muito ler mas eu preciso ler sim com vocês porque eu já li né mas que eu precisava por exemplo pegar os esquemas e passar para a imagem seria o da Elinor Ostrom que eu sempre cito é realmente incrível ou também teria que traduzir para ficar acessível a todos mas enfim a maioria dos economistas recomendou essa política monetária e até mesmo insistiu para que governos a adotassem por certo há pouco do que nos orgulhar como profissão confundimos todas as coisas parece-me que tal incapacidade dos economistas em orientar políticas do modo mais bem sucedido guarda íntima conexão com a propensão em imitar da maneira mais rigorosa possível os procedimentos das mais ilustres e exitosas ciências físicas o problema da inveja da física tentativa essa que em nosso campo profissional pode levar a erros crassos essa é uma abordagem que passou a ser descrito como postura cientística entre aspas uma atitude que como defini há cerca de 30 anos abre citação é decididamente não científica no sentido verdadeiro do termo pois envolve uma aplicação mecânica indiscriminada de hábitos de raciocínio a campos diferentes daqueles em que tais hábitos foram criados fecha a citação excelente perfeito muito bem pontuado e cirúrgico e aqui está aqui Hayek FA Scientism and the Study of Society na revista econômica volume 9 número 35 agosto de 42 reproduzido em Counter Revolution of Science desejo principiar hoje por esclarecer como alguns equívocos mais graves da atual política econômica decorrem diretamente do erro desse cientismo ou cientificismo e aí entra aquilo que eu falei da derivação com o suvixal ser um pouco diferente assim como esqueci o nome agora Scientism seria cientificismo aí agora por exemplo distributismo distributismo seria distributivismo não distributismo certo bom eu vou só colocar aqui counter rev science qual que era o outro o outro livro counter revolution science prices in production and prod tpc tpc acho que é só né cara prices in production tpc individualism indiv e econ order pelo menos esses daqui tem que ter tá do hike que se eu conseguir achar os certinhos os links eu mando na descrição então decorrem desse erro do cientificismo a teoria que tem orientado as políticas monetárias e financeiras dos últimos 30 anos uma teoria que afirma ser produto de uma concepção distorcida sobre o procedimento científico adequado consiste na crença de que existe uma simples correlação positiva entre o nível de emprego e o tamanho da demanda agregada por bens e serviços tal crença nos leva a imaginar que podemos garantir de modo permanente o pleno emprego via manutenção dos gastos monetários totais em um nível adequado dentre as várias teorias utilizadas para explicar o alto desemprego esta é provavelmente a única que pode receber o apoio de robustas comprovações quantitativas contudo considero tal teoria fundamentalmente falsa e a agir tomando por base é como hoje experimentamos bastante nocivo isso nos leva a questão crucial diferente das questões físicas na ciência econômica e em outras disciplinas que lidam com fenômenos complexos por natureza os aspectos dos eventos a serem explicados que sobre os quais podemos coletar dados quantitativos são necessariamente limitados e podemos não incluir os mais importantes nas ciências físicas em geral se supõe provavelmente com boas razões que qualquer fator importante na determinação dos eventos observados será ele mesmo observável e mensurável de maneira direta já no estudo de fenômenos complexos por natureza tais como mercado que depende das ações de vários indivíduos é difícil que todas as circunstâncias determinaram o resultado de um processo sejam conhecidas ou mesmo mensuráveis por completo e aí o Hayek faz a distinção entre fenômenos de complexidade organizada e inorganizada acho que no emprego e política monetária ele faz isso também além do theory of complex phenomena explicarei mais adiante os motivos que me levaram a essa afirmação e já que nas ciências físicas o pesquisador será capaz de mensurar com base em uma teoria a prima face aquilo que crê importante nas ciências sociais muitas vezes é tido como importante o que porventura seja passiva de mensuração isso em certas ocasiões chega ao ponto de exigir que nossas teorias devam ser formuladas de modo a aludir somente a grandezas mensuráveis e que não sejam suficientemente explicativas dificilmente se pode negar que tal exigência limite de modo bastante arbitrário os fatos que devem ser admitidos como possíveis causas dos eventos que ocorrem no mundo real essa visão que diversas vezes com muita ingenuidade é aceita como procedimento científico sólido tem algumas consequências bem paradoxais sabemos é claro a respeito do mercado e de outras estruturas sociais similares que existem muitos fatores que não podem ser mensurados sobre os quais temos na verdade apenas algumas informações muito genéricas e imprecisas e porque os efeitos de tais fatos não podem em dado momento ser confirmados por provas quantitativas são simplesmente descartados por aquelas pessoas que se comprometeram a aceitar apenas o que julgam ser a comprovação científica as Paul Samuelson é o pai da predição de princípio e metodologia mas tudo bem assim continuam alegremente crendo na ilusão de que os fatores que podem mensurar são os únicos relevantes a correlação entre demanda agregada e nível de emprego por exemplo pode ser aproximada aproximada porém como é a única sobre a qual há dados quantitativos passa a ser aceita como o único vínculo causal que importa isso é importante por essa regra pode muito bem existir uma prova entre aspas científica melhor para uma teoria falsa que será aceita porque é mais entre aspas científica do que a explicação válida que será rejeitada apenas porque não há suficiente o número de provas quantitativas para embasá-la apesar de existirem provas lógicas deixar-me ilustrar isso com um breve esboço sobre o que considero ser a principal causa do amplo desemprego um relato que também explicará porque esse desemprego não pode ser sanado de modo duradouro pelas políticas inflacionárias recomendadas pela teoria em voga a explicação correta a meu ver parece na existência de considerável discrepância entre a distribuição da demanda dos diferentes bens e serviços contando os bens de capital e a maneira como a mão de obra e outros recursos são alocados para a produção desses bens e serviços temos um conhecimento qualitativo razoável das forças que fazem a correspondência entre oferta e a demanda nos diferentes setores do sistema econômico nas condições sob as quais essa correspondência será alcançada e dos prováveis fatores que podem perdir tal ajuste os procedimentos isolados nesse processo tem por base os fatos da experiência diária e os poucos que se deram ao trabalho de acompanhar a argumentação questionarão a validade das suposições factuais ou exatidão lógica das conclusões que deles derivam posto isso temos sim boas razões para acreditar que o desemprego indica que a estrutura de salários e dos preços relativos foi distorcida lembre-se da palavra preços relativos geralmente em decorrência do estabelecimento de preços governamentais ou monopolísticos o que para ser restaurada a igualdade entre oferta e demanda de mão de obra em todos os setores haverá necessidade de alteração nos preços relativos e de realocações de mão de obra no entanto quando nos perguntam por alguma prova quantitativa sobre a estrutura particular de preços e salários necessárias para assegurar a oferta afluente dos produtos e serviços oferecidos devemos admitir que não detemos tal informação em outras palavras sabemos que as condições gerais a que chamamos um tanto erroneamente de equilíbrio estabelecerão por si mesmas mas nunca saberemos qual preço ou salário em particular existiria caso o mercado fosse levado a tal equilíbrio problema do contrafactual e até porque o equilíbrio é um alvo móvel como a gente acabou de ver podemos dizer simplesmente quais são as condições em que poderemos esperar que o mercado estabeleça preços e salários nos quais a demanda se equipara e oferta nunca poderemos contudo produzir informação estatística que demonstraria quantos preços e salários correntes se afastam daqueles que assegurariam o saldo contínuo da oferta de trabalho e aqui conversa com aquilo que eu falei da problema de você determinar como um cientista social qual seria o preço e o salário justo quando a gente estava lendo por exemplo no catecismo da igreja e claro tem até uma possibilidade de dar uma solução descentralizada a isso mas ainda assim é muito difícil de determinar isso visto que o conhecimento é disperso muito embora esse relato das causas do desemprego seja uma teoria empírica no sentido de poder se mostrar falsa por exemplo caso uma constante oferta de dinheiro certo aumento geral do nível de salários não levar ao desemprego sem dúvida não é o tipo de teoria que possamos utilizar para obter previsões numéricas específicas com relação a taxa de salário ou a distribuição do trabalho que se deve a esperar uma coisa que é interessante que estavam falando por exemplo que salário mínimo não gera desemprego usando um estudo de caso do Nobel de economia eu esqueci o nome dele eu já cheguei a citar ele algumas vezes na época que isso daí estava em voga do último Nobel o interessante é que se você pegasse a evolução do CPI na época você via que estava numa inflação crescente estando em uma inflação crescente e o mercado também permitia que o repasse de preços maior fosse para o consumidor principalmente porque as redes de fast food que eram analisadas no caso elas eram muito a rede de fast food em si ela tem essa diferenciação de produto em relação às outras redes de modo que a demanda tem uma incidência maior mais inelástica demanda por McDonald's é demanda por McDonald's não é demanda por fast food de maneira geral demanda mais inelástica para poder repassar os preços para os consumidores então a incidência realmente do aumento de custos poderia incidir mais sobre os consumidores e naquele momento estava acontecendo uma redução do salário real enquanto se aumentava o salário mínimo nominal mas o salário mínimo nominal não acompanhava o aumento a queda do salário mínimo real desse modo não fazia muita diferença seria a mesma coisa que um salário mínimo não vinculativo que a gente mostra que seria um preço mínimo abaixo do equilíbrio então peraí preço mínimo abaixo do equilíbrio eu acho que é vinculativo não não é vinculativo não então tá certo é só preço máximo que é vinculativo tá certo então nesse caso o price floor o preço mínimo ele não mudou muita coisa então aquele caso específico não é uma refutação da lei geral até porque existia uma variável omitida que era justamente o crescimento da inflação então vamos lá falei da distribuição de salários não dá pra obter previsões numéricas específicas em relação a taxa de salário distribuição do trabalho que se deve esperar entretanto por que deveríamos nas ciências econômicas declarar nossa ignorância quanto a determinados fatos que no caso de uma teoria física certamente exigiriam informações precisas de um cientista não é de se surpreender que aqueles que se impressionam com as ciências físicas achem essa posição muito insatisfatória e insistam nos critérios de comprovação desse campo de saber o motivo para esse estado de coisas como já mencionei de modo sumário reside no fato de as ciências sociais semelhante a grande parte das ciências biológicas porém diferente de grande parte das ciências físicas tem que lidar com estruturas de complexidade essencial ou organizada porque é isso que ele fala das ciências biológicas também ou seja com estruturas cujas propriedades características podem ser exibidas somente por intermédios de modelos compostos por um número relativamente grande de variáveis a concorrência por exemplo é um processo que só produzirá certos resultados caso ocorra um número razoavelmente grande de agentes em alguns campos em particular quando problemas similares surgem nas ciências físicas as dificuldades podem ser superadas pelo uso de dados de frequência relativa ou seja fenômenos de complexidade inorganizada como no caso da quântica que é a mecânica subatômica certo ou probabilidade da ocorrência de várias propriedades singulares dos elementos e o problema da probabilidade como eu já falei você não tem uma determinação dos eventos futuros dentro de um escopo de possibilidades mas as possibilidades elas fogem a um escopo definível e esse é o problema de utilizar probabilidade e experimento aleatório em ciências sociais especialmente economia viu Lucas Favra da ocorrência relativa frequência relativa ou probabilidade da ocorrência de várias propriedades singulares dos elementos ao invés de utilizar informações específicas sobre os elementos individuais que seria no caso da complexidade organizada no entanto isso é válido somente quando lidamos com o denominado pelo doutor Warren Weaver ex-diretor da fundação Rockefeller em distinção que merece ser entendida de modo mais amplo de fenômenos de complexidade desorganizada em contraposição a fenômenos de complexidade organizada com os quais lidamos nas ciências sociais reforçando aquele ponto do theory of complex phenomena Warren Weaver Weaver Warren Quarter Century and the Natural Sciences na fundação Rockefeller Science and Complexity Eleanor Ostrom também vai por essa linha da complexidade a complexidade organizada nesse caso significa que a natureza das estruturas que apresentam depende não somente das propriedades dos elementos individuais que compõem tais estruturas ou da frequência relativa com que ocorrem mas também da maneira pela qual os elementos individuais se conectam entre si e aqui conversa com o livro anterior mostrando que a coordenação implica em uma necessidade pela compatibilidade dos planos dos agentes entre si e o que eles esperam um do outro na explicação relacionados ao que no outro ocasião gemei de meras previsões de padrão pattern predictions previsões sobre algum dos atributos gerais da estrutura que se formarão mas serão destituídas de qualquer declaração específica sobre os elementos individuais que as constituirão que foi o primeiro vídeo que eu fiz no Roncalha que ele me respondeu que ele falou assim ah não mas as demandas da ciência atual é um argumento que ele foge da centralidade da objeção e do problema que é a validade epistemológica não é válida epistemologicamente não importa se ah não porque as demandas da ciência atual ciência econômica atual exigem isso mais do que pattern predictions a gente tem que ter um intervalinho de precisão para definir os valores mas isso daí é epistemologicamente problemático não estou dizendo para abandonar a econometria mas usá-la dentro do escopo de aplicabilidade dela e não para transformar a economia em uma ciência social de hipótese e refutação de hipótese porque não é assim que funciona os fenômenos da ciência econômica o fenômeno da economia e aí aqui tem o High Theory of Complex Phenomena que é o artigo que eu amo maravilhoso que deveria ser traduzido e aqui mostra onde ele está inserido The Critical Approach to Science and Philosophy ele diz em honor of Karl Popper New York The Free Press o texto reproduzido com adições e ferraic theory of Compot Phenomena blá 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 isso é particularmente verdadeiro para as teorias que explicam como se dá a formação de salários e preços relativos em um mercado que funcione bem na determinação desses salários e preços serão levados em consideração os efeitos das informações particulares de cada um dos participantes do processo de mercado de que cada um dos participantes do processo de mercado detém uma soma de fatores que na totalidade não podem ser aprendidos e observados aprendidos pelo observador científico ou por qualquer outro cérebro isolado isso daqui é interessante porque até padres pós-escolásticos falam isso falando o Juan de Mariana dizia que o número de particularidades no mercado era tão grande que para determinar um preço justo só com a mente de Deus você seria capaz de aprender todas essas particularidades para hoje você vê encíclica falando que ah não porque a gente tem que intervir nas falhas de mercado partindo do pressuposto que a gente tem esse conhecimento mas enfim é de fato a superioridade da ordem de mercado e a razão pela qual vi a de regra quando não suprimida pelos poderes governamentais esta sobrepuge os outros tipos de ordem que na alocação de recursos resultante utilizará mais o conhecimento dos fatos particulares dispersos entre um número incontável de pessoas mais do que conhecimento de quaisquer fatos que uma só pessoa detenha entretanto porque nós cientistas observadores jamais conheceremos todos os determinantes de tal ordem e como consequência também tornamos-nos incapazes de saber qual estrutura específica de preços e salários a demanda em todos os lugares igualar-se a oferta ficamos incapacitados de medir o desvio em relação a essa ordem nem podemos testar estatisticamente a nossa teoria de que são os desvios de tal sistema equilibrado entre aspas de preços e salários que tornam impossível vender alguns dos produtos e serviços aos preços que são ofertados antes de prosseguir com a questão do meu interesse imediato os efeitos de todas essas coisas nas políticas de emprego atualmente adotadas permitem permitam-me definir mais circunstanciadamente as limitações intrínsecas do nosso conhecimento numérico tantas vezes negligenciadas devo fazê-los para evitar a impressão de que rejeito de modo generalizado o método matemático na economia que já tira aquela visão romantizada do Rothberg com efeito considero a grande vantagem da técnica matemática o fato que nos permite descrever olha aí eu assino embaixo disso daqui a grande vantagem da técnica matemática o fato de que nos permite descrever por meio de equações algébricas a natureza geral de um padrão mesmo quando desconhecemos os valores numéricos que determinarão determinada manifestação sem essa técnica algébrica dificilmente teríamos alcançado a descrição abrangente das interdependências mútuas dos diferentes acontecimentos em um mercado cara isso daqui é simplesmente genial vou até tirar uma foto para lembrar disso daqui eu vou ver se ele fala do Pareto ah ele fala do Pareto legal fala dos antigos neoclássicos só limpar aqui minha câmera vou tirar dessa página também cara maravilhoso isso daqui é muito muito bom página 36 e 37 do livro eu vou mandar para o meu amigo Gabriel para outro amigo Gabriel multas dos diferentes acontecimentos de um mercado entretanto criou-se a ilusão de que podemos utilizar essa técnica para determinação e previsão dos valores numéricos dessas grandezas e isso levou a uma busca inútil por constantes quantitativas ou numéricas isso ocorreu muito embora os fundadores modernos da economia matemática não nutrissem tais ilusões é verdade que seus sistemas de equações que descrevem o padrão de um equilíbrio de mercado aparentemente são tão estruturados que se fôssemos capazes de preencher as lacunas de todas as variáveis dessas fórmulas abstratas isto é se soubéssemos todos os parâmetros das equações seríamos capazes de calcular os preços e quantidades de todas as mercadorias e serviços entretanto assim como afirmou Vilfredo Pareto um dos principais um dos fundadores de tal teoria está claro que seu propósito que o propósito desse sistema de equações não pode ser chegar a um cálculo numérico de preço abre citação chegar a um cálculo numérico dos preços fecha citação porque como disse esse autor seria abre citação absurdo fecha citação pressupor que podemos determinar todos os dados e aqui tem a referência do manual de economia política do Pareto que é um italianone de fato o argumento principal já havia sido compreendido pelos notáveis precursores da economia moderna os escolásticos espanhóis do século 16 que é justamente quem estava falando que salientaram que o chamado preço matemático dependia de tantas circunstâncias particulares que nunca seria possível ao homem conhecê-las todas só Deus teria essa capacidade e aí tem o exemplo do Luiz Molina no tomo 2 especialmente aí tem uns nomes aqui eu vou até tirar uma foto aqui porque eu quero pegar essa referência aí do Luiz Molina isso daqui é importante né ai ai demais cara de tantas circunstâncias dependia o preço matemático de tantas circunstâncias que nunca seria possível ao homem conhecê-las só Deus teria essa capacidade às vezes desejo que nossos economistas matemáticos levassem tal consideração a sério devo confessar que ainda tenho dúvidas se as buscas por grandezas mensuráveis contribuíram de modo significativo a compreensão teórica dos fenômenos econômicos como algo de instinto do valor como descrição de situações particulares também não estou preparado para aceitar a desculpa de que esse ramo de pesquisa ainda é muito recente afinal ser William Petty o fundador da econometria foi uma espécie de colega sânner de Sir Isaac Newton na Royal Society deve haver poucos casos que a superstição de que somente grandezas mensuráveis são importantes tenha causado danos reais no campo econômico mas os problemas da inflação e desemprego atuais são bem sérios a consequência foi aquilo que provavelmente é a verdadeira causa do amplo desemprego negligenciada pela maioria dos economistas de mentalidade cientificista visto que sua atividade não pode ser confirmada por relações diretamente observáveis entre as grandezas mensuráveis e uma tensão quase exclusiva dos fenômenos superficiais quantitativamente mensuráveis gerou uma política que tornou a situação ainda pior devemos é claro prontamente admitir que tipo de teoria que considero como verdadeira explicação para o desemprego é uma teoria cujo conteúdo é um tanto limitado pois permite-nos fazer apenas prognósticos muito generalizados sobre os tipos de acontecimentos que devemos esperar em uma dada situação daí que vem a nossa má fama de relógio quebrado no entanto as consequências de teorias mais ambiciosas na política não tem sido muito venturosas confesso que prefiro um conhecimento imperfeito porém verdadeiro mesmo que deixe muitas coisas indeterminadas e imprevisíveis a um pretenso conhecimento exalto mas provavelmente falso cara essa frase aqui foi uma frase que me marcou nesse livro também vou até repetir confesso que prefiro um conhecimento imperfeito porém verdadeiro mesmo que deixe muitas coisas indeterminadas e imprevisíveis a um pretenso conhecimento exalto mas provavelmente falso é isso não é o cientificismo é não ser um charlatão é uma necessidade intelectual entendeu crédito que a aparente conformidade aos padrões científicos reconhecidos pode dar para as teorias aparentemente simples mas falsas como demonstra o presente caso tem sérias consequências de fato no assunto em questão as próprias medidas que a teoria macroeconômica dominante recomenda como cura para o desemprego a saber o aumento da demanda agregada tornou-se a causa da colossal má alocação de recursos o que certamente tornará inevitável posteriormente um desemprego em larga escala só olhar as aulas de teoria do capital que eu já abordo a questão do ciclo econômico na própria aula de teoria do capital a contínua injeção de quantias adicionais de dinheiro em alguns pontos do sistema econômico gera uma demanda temporária que inevitavelmente acabará assim que o aumento da quantidade de moeda parar ou desacelerar juntamente com a expectativa de um contínuo aumento nos preços sacam a mão de obra e outros recursos para empregos que durarão somente enquanto a expansão da quantidade de moeda continuar na mesma taxa na mesma taxa perdão ou até mesmo somente enquanto a expansão monetária continuar a acelerar numa determinada taxa o que essa política produziu não é tanto um nível de emprego que não pudesse ter sido criado de outras maneiras mas uma distribuição do emprego que não pode ser indefinidamente mantida por conta da limitação dos recursos distribuídos na cadeia tanto os bens de capital quanto os insumos de produção e que após algum tempo só pode ser preservada por uma taxa de inflação que inevitavelmente levará à desorganização de toda a atividade econômica incluindo a inflação de custos exatamente por essa escassez de recursos distribuídos na cadeia distribuídos na cadeia o fato é que de um ponto de vista teórico equivocado fomos levados a uma proposição precária em que não mais podemos evitar o reaparecimento de um substancial desemprego o problema é essa busca pelo pleno emprego sem entender a heterogeneidade do capital o problema de ter capacidade odiciosa na economia é que o capital é heterogêneo o capital ele precisa de complementos as ferramentas de produção precisam de complementos que não necessariamente a poupança real disponibiliza para que se esses bens de capital forem empregados eles tenham seus complementos e insumos de produção necessários para a finalização da duração do processo produtivo que depende de outras etapas na cadeia produtiva esse é o problema quando vem aqueles caras e falam ah não porque cara até a gente da minha faculdade falando não economia austríaca mas isso daí é no pleno emprego não é pleno emprego é capital heterogêneo o pleno emprego é uma ilusão é uma ilusão porque ele não leva em consideração a complexidade da estrutura produtiva da sociedade entende é capital não é uma letra K é isso o problema não é ah não porque é isso daí que você está falando só funciona no pleno emprego não não é não é isso daí é uma ilusão fica essa busca essa neurose pelo pleno emprego saco né reaparecimento substancial desemprego não porque como equivocadamente interpretam tal ponto de vista esse desemprego será deliberadamente gerado como um instrumento de combate à inflação mas sim porque tende a acontecer como uma lastimável porém inevitável consequência das políticas equivocadas do passado tão logo a inflação monetária desacelere devo no entanto deixar esses problemas de importância prática imediata que introduzi principalmente como ilustração das consequências graves que podem derivar dos erros relativos aos problemas abstratos da filosofia da ciência a razão suficiente para estar apreensivo sobre os perigos no longo prazo gerados por um campo mais abrangente pela aceitação à crítica de afirmativas que tem a aparência de científicas como o são com relação aos problemas que acabamos de discutir o que poderia trazer a ilustração tópica é o que certamente ocorre na minha área mas creio que em geral nas ciências humanas o que aparece na superfície como procedimento mais científico muitas vezes é o menos científico e que além disso nessas áreas há limites definidos do que esperar das conquistas da ciência isso significa que confiar a ciência ou no controle deliberado segundo princípios científicos mais do que um método científico consegue realizar pode ter efeitos deploráveis seria basicamente a utilização da ferramenta inadequada para o objeto de estudo que eu sempre ressalto aqui no canal o desenvolvimento das ciências naturais na modernidade tem é claro excedido todas as expectativas e qualquer alusão à existência de limites suscita suspeitas em geral por parte de todos aqueles que alimentavam a esperança de que nosso crescente poder de previsão e controle geralmente visto como característica resultante do avanço científico aplicado nos processos sociais tornaria possível moldar a sociedade a seu bel prazer que é o problema da engenharia social é o problema do gnosticismo ideológico e afins por certo é verdade que ao contrário do entusiasmo que as descobertas das ciências físicas tendem a provocar as percepções que adquirimos no estudo do estudo da sociedade na maioria das vezes produz um efeito deletério em nossas aspirações e não surpreende que nossos mais jovens e impetuosos colegas de profissão nem sempre estejam preparados para aceitar tal verdade não obstante a confiança no poder ilimitado da ciência e com muita frequência baseada na falsa crença de que o método científico consiste na aplicação de uma técnica pré-fabricada ou na simples limitação da forma e não da substância do procedimento científico isso é um ponto crucial como se precisássemos seguir as receitas de um livro de culinária para resolver todos os problemas sociais às vezes é como se as técnicas científicas fossem mais fáceis de aprender do raciocínio que nos mostra quais são os problemas e como abordá-los o conflito entre o que no atual estado de espírito o público espera da ciência para satisfazer os anseios populares e o que ela realmente pode oferecer é uma questão muito séria porque ainda que todos os verdadeiros cientistas reconheçam as limitações do que são capazes de fazer nos campos das ciências humanas contanto que o público espere mais sempre haverá alguns que aparentarão e talvez honestamente creiam que podem fazer mais do que lhes é possível para compreender as demandas populares muitas vezes é bastante difícil para o perito e por certo em algumas circunstâncias para o leigo distinguir entre as pretensões legítimas e ilegítimas promovidas em nome da ciência a enorme publicidade dada recentemente aos meios de comunicação a um relatório anunciando em nome da ciência the limits to growth os limites do crescimento e o silêncio desses mesmos meios de comunicação sob a crítica devastadora que o relatório recebeu de especialistas competentes deve fazer com que fiquemos deveras apreensivos sobre o uso dado ao pretígio da ciência e aqui tem o artigo do Meadows referenciado não é de modo algum apenas na economia que usadas as afirmações são propostas em prol de um direcionamento mais científico de todas as atividades humanas e o desejo de substituir processos espontâneos por um controle humano consciente olha só o que os socialistas adoram caso não esteja enganado a psicologia a psiquiatria e alguns ramos da sociologia para não falar assim da chamada filosofia da história são ainda mais afetados por aquilo que chamei de preconceito cientificista e por alegações ilusórias sobre o que a ciência pode realizar aqui tem a manotinha do rodapé em relação a exemplos dessas tendências em outras áreas do conhecimento ver meu discurso de posse no cargo de professor visitante na universidade de Salzburg agora reeditado para o instituto Walter Halken e blá 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 e aqui tem um nome em alemão elegível né mas isso daqui é interessante porque isso conversa com muitos desenvolvimentos modernos a economia behaviorista a economia comportamental toda essa visão de mundo irrestrita vem dessa fé cega na ciência fé cega na ciência e na racionalidade irrestrita se quisermos preservar a reputação da ciência e ah só mais uma coisa tem um documentário eu não vou referenciar na descrição gente muita coisa para minha cabeça procurem aí quantos acho que magos do mercado financeiro quer ver coloca aí filme quantos que é de análise quantitativa do mercado financeiro que os caras eles fazem umas quantos mercado financeiro mercado financeiro documentário quantos quantos documentário pronto os alquimistas de wall street assistam depois quantos alquimistas de wall street nesse documentário eles fazem até um questionamento assim da validade da ciência econômica que fala não que a ciência econômica não consegue prever nada não sei o que a economia não é uma ciência por causa disso porque eles tem também essa visão eles percebem o problema do método científico normal na ciência econômica mas eles querem tirar o status de científico da ciência econômica baseada numa petição de princípio de que ciência é necessariamente ciência natural sendo que ciência é um corpo organizado de conhecimento depende do conceito de ciência esses caras estão mais preocupados com mensuração do que realmente conceito ação é foda mas aí depois qualquer barreira que a ciência encontra ela tem que apelar para a filosofia para conseguir entender porque ela está sendo limitada porque o método científico está sendo utilizado para além do que ele é capaz de conhecer mas enfim esses são os problemas epistemológicos que para eles não tudo isso é metafísica eu uso metafísica como um termo pejorativo pois é metafísica só estuda a estrutura da realidade só isso se quisermos preservar a reputação de ciência e evitar esta apropriação do conhecimento com base em uma semelhança superficial de procedimento como das ciências físicas deverá haver um grande empenho direcionado em desmascarar essas apropriações algumas das quais se tornaram direitos adquiridos de reputados departamentos universitários não somos suficientemente gratos alguns filósofos da ciência modernos como Sir Karl Popper por nos referir a um teste para a distinção entre o que pode ou não ser aceito como científico teste pelo qual algumas doutrinas hoje amplamente aceitas como científicas não passariam há alguns problemas especiais entretanto em relação àqueles fenômenos essencialmente complexos dos quais as estruturas sociais são um exemplo bem importante que me fazem desejar voltar a expor como conclusão em termos mais gerais os motivos pelos quais porque nessa área não só não existem obstáculos absolutos para o prognóstico de acontecimentos específicos mas porque agir como se tivéssemos conhecimento científico nos permitiria transcendê-los poderia em si tornar-se um sério obstáculo ao progresso da inteligência humana se vocês quiserem dar uma parada aqui fazer um coffee break eu vou continuar lendo eu estou bem cansado mas vou ser bem honesto com vocês mas assim falta muito pouco para mim a gente está na página 45 a gente terminou o primeiro parágrafo da página 45 o obstáculo ao progresso da inteligência humana e temos mais acho que nem 5 páginas 4 páginas página 49 é a última e depois vai para o índice então faltam 4 páginas mas se vocês quiserem dar uma respirada eu acho que teve algumas partes que eu passei até um pouco rápido mas para não ficar muito maçante se quiserem tomar uma água pausem o vídeo e vão tomar uma água eu espero voltamos voltamos certo certo obstáculo ao progresso da inteligência humana ou seja agir como se tivéssemos a capacidade de transcender essas barreiras o ponto mais importante que devemos lembrar é que o amplo e rápido desenvolvimento das ciências físicas teve lugar em certas áreas que foi demonstrado que as explicações e as previsões em leis representam em leis representaram fenômenos observados como funções de comparativamente poucas variáveis fossem fatos singulares ou acontecimentos de frequência relativa essa pode ser até a razão primordial de distinguirmos tais ramos do conhecimento como físicos em comparação com estruturas muito mais organizadas denominadas aqui de essencialmente complexas não há razão para que a posição seja a mesma nas duas situações as dificuldades que encontramos quando lidamos com fenômenos essencialmente complexos não são como de imediato poderíamos pensar dificuldades de formulação de teorias para explicação dos eventos observados muito embora também acarretem dificuldades especiais no teste das explicações propostas e portanto na eliminação de más teorias devem ser o principal problema que surge ao aplicarmos nossas teorias a qualquer situação específica no mundo real uma teoria de fenômenos essencialmente complexos deve referir-se a um grande número de fatos particulares deve deduzir uma predição ou estar ou testar e verificar todos esses fatos particulares uma vez que sejamos bem sucedidos nisso não deveremos ter nenhuma dificuldade de derivar previsões comprováveis com a ajuda de computadores modernos deve ser bastante fácil inserir essas informações nas lacunas das fórmulas teóricas e deduzir uma predição a verdadeira dificuldade que hoje é a solução que a ciência pouco tem a contribuir e que às vezes é realmente insolúvel consiste na apuração de fatos particulares um exemplo muito simples mostrará a natureza da dificuldade consideremos um jogo de bola disputado por duas pessoas com habilidades muito semelhantes se, além de nosso conhecimento geral das habilidades individuais dos jogadores conhecemos uns poucos dados particulares tais como o grau de atenção de cada um capacidade de percepção bem como condições cardíacas pulmonar, muscular, etc a cada momento da disputa provavelmente teríamos uma boa ideia do que dependerá o resultado podemos, contudo não ser capazes de verificar esses fatores e, como consequência o resultado do jogo está fora do alcance cientificamente previsível muito embora saibamos quais efeitos determinados acontecimentos poderiam ter no resultado do jogo isso não significa que não possamos absolutamente fazer predições sobre o curso de tal partida se conhecemos as regras dos diferentes jogos podemos assistir uma partida a saber em pouco tempo qual jogo está sendo jogado e que tipo de ação podemos ou não esperar nossa capacidade contudo de predizer ficará confinada a tais características gerais dos acontecimentos esperados e não incluem a capacidade de predizer eventos individuais isso corresponde ao que antes chamei simples previsões de padrões as quais estamos cada vez mais restritos conforme passamos da esfera em que leis relativamente simples preponderam para fenômenos em que vige a complexidade organizada ao avançarmos descobrimos com maior frequência que de fato podemos verificar somente algumas mas nem todas as circunstâncias particulares que determinam o resultado de um dado processo e como consequência somos capazes de predizer somente algumas mas não todas as propriedades do resultado que temos de esperar isso é interessante porque nenhum jogo de qualquer esporte nem mesmo um esporte da mente como xadrez ele é igual a outro exatamente porque você não tem como prever o jogo específico apenas os padrões que podem ser utilizados inclusive padrões de jogadas enfim mas não todas as propriedades os resultados que temos de esperar muitas vezes tudo o que seremos capazes de predizer serão algumas características abstratas do modelo que emergirá relações entre tipos de elementos sobre os quais individualmente pouco sabemos no entanto repito aflitivamente ainda chegaremos a predições que podem ser falsificadas e portanto são de importância empírica é claro comparados com previsões precisas que aprendemos a esperar nas ciências físicas esse tipo de meras previsões de padrão é uma segunda melhor opção com que a pessoa não tem de se contentar contudo o perigo sobre o qual quero advertir é precisamente a crença de que para ter uma hipótese aceita como científica é necessário ter ainda mais êxito ainda assim encontramos charlatilismo e pior agir na crença de que possuímos o conhecimento e a capacidade que nos permitem moldar ao nosso gosto completamente os processos da sociedade vi de literatura de falhas de mercado por exemplo ou socialismo conhecimento que de fato não possuímos é algo capaz de nos causar dano nas ciências físicas pode haver pouca objeção ao tentar fazer o impossível porém até achar que não devemos desencorajar a pessoa super confiante porque afinal seus experimentos podem trazer novas perspectivas no campo social no entanto a crença errónea de que o exercício de algum poder teria consequências benéficas provavelmente leva a conferir um novo poder para corrigir outros homens para alguma autoridade mesmo se tal poder não for em si mesmo mal é provável que esse exercício impeça o funcionamento de ordens espontâneas por meio das quais sem compreendê-las assim como alguns críticos de Hayek em certos podcasts o homem é imensamente assistido na busca dos objetivos estamos apenas começando a compreender o quão sutil o sistema de comunicação em que o funcionamento de uma sociedade industrial está baseado um sistema de comunicação que chamamos de mercado e que venha a ser um mecanismo mais eficiente para digerir a informação dispersa do que qualquer homem tenha deliberadamente concebido caso o homem não deseje causar mais dano do que bem nas tentativas de melhorar a ordem social terá de aprender que nesse assim como em outros campos em que a complexidade essencial é de um determinado tipo prepondera ele não pode adquirir o pleno conhecimento que o daria controle dos eventos possíveis deverá portanto usar o conhecimento que conseguir adquirir não para moldar os resultados como um artífice faz com sua obra como um demiurgo mas ao contrário para cultivar o crescimento oferecer um ambiente favorável aos moldes do jardineiro com suas plantas não há perigo no sentimento exuberante de um poder sempre crescente que o avanço das ciências físicas engendrou e que tenta o homem a experimentar a vertigem do êxito que é o nome de um artigo do Stalin em março de 1930 publicado no jornal pravida criticando os excessos dos bolcheviques durante a coletivização dos campos mas para usar a expressão típica do início do comunismo para usar uma expressão típica do início do comunismo a sujeitar não só o ambiente natural mas também o humano ao controle da vontade humana o reconhecimento dos limites insuperáveis do conhecimento deve de fato ensinar ao estudioso da sociedade uma lição de humildade que deve impedi-lo de tornar-se cúmplice da luta fatal dos homens pelo controle da sociedade uma luta que o torna não só tirando de seus semelhantes mas que pode muito bem torná-lo destruidor de uma civilização não criada por nenhuma mente mas surgida por esforços livres de milhões de indivíduos Hayek ateu materialista ontológico por exemplo do sensory order com uma visão de mundo restrita visão de razão e visão moral restrita você entendeu que as visões de mundo restrita e irrestrita mais do que acreditar no fundamento metafísico da realidade mas essencialmente compreender as limitações do seu próprio conhecimento é o que diferencia as visões das pessoas tanto liberais auto-intitulados quanto liberais por conveniência quanto esquerdistas das mais variadas estirpes quanto conservadores reside essencialmente na diferença entre visões de mundo racionalidade e moralidade espero que vocês tenham gostado guardem essa palavra essa frase essa paráfrase do Marshall principalmente vocês que estão aqui na condição de estudantes de ciências econômicas guarda isso pro coração isso aqui que ele fala do Marshall os estudantes de ciências sociais devem temer aprovação popular o mouse acompanha quando todos os homens os elogiam eu finalizo com isso beleza se inscrevam no canal ativem o sininho de notificação e desculpem a demora aí espero que vocês tenham gostado desse hike em dose dupla forte abraço Ais a e a a a a a Obrigado.